Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopodcast. Eu sou o Igor, esse aqui do meu lado aqui é o Monarcão. E aí, galera? E hoje estamos aqui com o Diogo Devante! Alegria! Ô, mas vocês ficaram com o cu na mão que eu tô ligado, hein? A gente ficou só ali vendo o chat. Caralho! What the fuck? É real, isso é real! Aí a gente, não, deixa um tempinho pra passar a credibilidade, deixa muito tempo pra galera achar que a porrada tá estancando aqui no estúdio, tá ligado? Eu com essa merda na cabeça, não bate ninguém, cara, tá que sacanagem. Não, imagina você com essa porra na cabeça, se estressando comigo assim, sai da minha casa, sai do meu estúdio! Com essa porrinha, esse bonezinho de guardinha, tá ligado? Assim, duas cabeças, estilo funkeiro, de bonezinho, total, tá ligado, né? Tô style demais. Mas, chat, antes da gente começar esse bagulho aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela Twitch, que tá aqui no meu boné, aqui, belíssimo, muito bem colocado, inclusive, que é onde o flow acontece ao vivo de verdade. Então, se o flow tá acontecendo ao vivo pela primeira vez, é aqui na Twitch, beleza? E você pode mandar uns beats aí, se você quiser, pra mandar uma mensagem pra gente. E a gente mudou o esquema dos beats, faz alguns programas, porque a gente tava... A verdade é que o convidado ficava de saco cheio, porque chegava, tipo, 30 mensagens. Então, a gente limitou pra 15, e é o seguinte, agora as 5 primeiras custam 300 beats, as próximas 5 custam 600 beats, e as últimas 5 custam 1.200 beats. Se você quiser mandar um anúncio de alguma coisa aí, do seu produto, sei lá, de alguma paradinha que tu queira anunciar, custa 5.000 beats, e aí a gente vai ler esse daí, se não entra na cota dos 15, beleza? Outra coisa é que você pode virar sub aqui também do nosso canal, se você tiver Amazon Prime e tal, qualquer serviço Prime da Amazon, você pode virar sub de graça, é só linkar sua conta com a Twitch, e aí você vai ter acesso ao chat, e vai ter acesso ao VOD, e o VOD fica gravado aqui pros subs, tá bom? Por 60 dias. Aí você consegue ver, se você perdeu ao vivo, você consegue ver, sem ter que esperar sair no YouTube, tá? A gente colocou o chat no modo sub, porque tava aparecendo muito caule, muito bot, muitas paradas assim, e não teve jeito, né? Quem é outro patrocinador, Manacão? É a Exitlag. A Exitlag é um serviço de melhoramento de conexão pra jogos. Se você joga jogos online, e tá tendo problema que seu personagem trava, ou não conecta no servidor, ou você quer jogar no servidor, que é bloqueado por IP, a Exitlag te ajuda nesse sentido, vai lá no site deles, exitlag.com.br, baixa o aplicativo, o programa, faz a sua conta, você tem três dias grátis pra testar, sem ter que pôr o cartão de crédito, e ver se funciona. Se funcionar, cara, só assina e vai ter a melhor jogatina possível. É isso, eu acho. E tem a Wise Up Online também, mas que é pra você aprender inglês, que é uma... Tu sabe falar inglês, cara? Moleque, muito pouco. Wise Up Online, cara. Básico do básico. Wise Up me ajuda, mano. Wise Up. Wise Up, me ajuda aí, mano. Moleque, é muito ridículo. Imagina se a gente... Eu faço vídeo no Amigo lá com os gringos. É ridículo, é ridículo. A gente tinha que fazer um... Imagina se essa cena tivesse rolado em inglês, tá ligado? Imagina tu no podcast do Joe Rogan, metendo essa bronca aí. Joe Rogan, caralho. Aí ia ser um bagulho mundialmente mesmo, caótico e crazy. Ia sair no jornal nacional. Mas como é, vai tomar no cu em inglês? Fuck you. Fuck you, né? Foda-se. É. Mas é tipo isso. Não sei o que lá, S. E o Ares. Filha da puta. Então, ó. wiseuponline.com.br barra flow. Também tá aqui na descrição, tanto da Twitch quanto do YouTube. Se você quiser dar um comandinho aí no chat da Twitch, exclamação Wise Up. E aí você vai aprender inglês. São 300 horas de conteúdo. Mais de 300 horas de conteúdo que tem lá. Tem uns documentários gravados lá na gringa mesmo, em situações reais. Então, tem bastante exercício de vocabulário, bastante exercício de gramática. Ela tem pra você fazer no seu tempo, on demand. E, cara, é bem mais barato que um curso aqui fora. Tá ligado? Se eu fosse você, eu dava uma olhada lá, porque inglês é importante pra caralho. Esse bosta, não sabe? Mas é super importante. Não, não. Eu sei, eu sei, mano. Me faz muita falta. Faz mesmo, mas a ideia é real. Pra ver comediante gringo, eu sofro, mano. Fico vendo a legenda assim. Às vezes passa batida piada. Pra caralho. Pois é. Pra caralho. Pois é. Então, ó. wiseuponline.com.br Vai lá, vai lá. Se inscreve. Falta o quê? Corte do Flow. Melhor canal de corte. Inclusive, essa abertura que teve antes aí, já deve estar saindo lá daqui a pouquinho. E... Pô, não... Se inscreve lá, cara. A gente solta as conversas bem recortadinhas lá, digeridas, pra você só engolir. Beleza? Segue a gente nas redes sociais. Que merda. Você quer que os caras engolam o nosso conteúdo? É, engolem o nosso conteúdo sem parar. Não, eles têm que machigar bonitinho, sentir todos os sabores. Mas é porque o corte... Então, o corte é só pra você sentir um gosto. Daí você vai pro sabor completo, entendeu? Ah, tudo bem, tudo bem. Caralho, monarquês. Eu falei monarquês agora, tu não entendeu, cara? Não, né? Porrada vai estancar? Só isso que eu quero saber. Cara, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vai ver essa faixinha aí voando. Eu quero câmera. A credibilidade ia vir se a gente pudesse derrubar uma câmera dessa. Se a gente tivesse muita grana, a gente poderia derrubar uma câmera dessa. Vocês vão chegar. Vocês vão chegar. Um dia a gente chegar lá. Quando a gente trocar de câmera, comprar umas câmeras má foda, a gente chama de novo. A gente faz a mesma fita, só que aí tu pega uma câmera dessa e estrala na mesa. Já pensou? Perfeito. Só essa galera que tá assistindo agora vai saber disso. Eu acho que os carazinhos iam querer ver esse vídeo, mesmo sabendo que é fake, só pelo cartártico de ver alguém se turnando na sala do Flow, assim, tá ligado? Sim, sim, sim. Pra caralho. Eu aposto que o que teve de hater de pau duro nesses últimos 15 minutos aí... Diogo botou eles no lugar deles. Novo mito, Diogo Defante. Agora eu tô sendo xingado, tá ligado? Eu voltei de risinho aqui, abracei o caralho. É, mal sabia eles que era tudo real e a gente fez as pazes ali. Exato, pô. Não precisava falar. Eu odeio eles, na verdade. Tô rindo aqui de... Cusão. Só pela mídia. Tem jeito de cuzão mesmo. Tem, tem lugar de... Aí tu é muito mal... Moleque, eu vi, eu assisti, eu sempre assisto o programa de vocês, inclusive tô emocionado. Isso aqui me emociona. Doideira, né? O fundinho, porque é só o que a gente vê, assim. É, é, é. E aí eu falei, pô, eu assisto os caras pra caralho e tal. Aí o que eu ia falar mesmo? Ah, já foi, irmão, já foi. Não, não, você, teu jeitinho de falar. Tu é carioca, né? Pra caralho. Então. Aí eu falei, pô, me deixe... Cara, o melhor vídeo que você já fez na sua vida é aquele do quanto custa o outfit lá em Madureira, cara. Pô, tu gosta desse vídeo? Cara, vai tomar no cu quando tu chega no maluco, senão eu peguei lá na Cracolândia. Fiquei, caralho, mano. Saiu de graça. O maluco bate assim, pô, esse aqui saiu de graça. E mandou carinha de bandido, tá ligado? Saiu de graça. E a menina com a bicicleta que ela falou, que ela nem lembra, ela usou um termo que eu nem conhecia lá que significa roubar. Exato, eu não lembro qual era esse termo. Acho que não viralizou, pelo visto. Parece que não, como era. Tu sabe, Serginho? Ela falou um bagulho e eu fiquei assim, caralho, porra é essa. É, não é meteu, né? A gente fala meteu. É, a gente fala meteu. Eu fiquei, caralho, nunca ouvi essa porra dessa expressão que ela usou. É, eu também nunca... Nossa, esse vídeo é muito bom, vai ser fuder, cara. Esse vídeo é maneiro, né? E o melhor de tudo é a musiquinha de fundo. Cú de cachorro, cú de cachorro. Ele caga, ele caga... É do Bar... O Barthes veio falar comigo depois desse vídeo. Ele ficou felizão que eu botei a música dele nesse vídeo. Nossa, essa música viralizou demais, mano. Viralizou demais. Mas voa. Ele com o cachorrinho aqui. É, olho vermelhão. Mas ele tem cú de cachorro. Tem umas partes que eu não vou lembrar agora. Ele caga, ele caga, ele não suja o brilho. Cú de cachorro. Ele com o cachorrinho com o cu, assim, na cara dele. É, que é muito foda esse esse clipe, né? E esse olho caído aí é o quê, cara? Então... Mano, deixa eu contar o bagulho dos bastidores aqui, porque ele falou assim, qual é o que aconteceu com o teu olho? Eu falei, pô, mano, é caído. Eu divulgo essa porra no canal direto, fala que tem um olho caído. Ele, porra, não sabia não. Começou a rir pra caralho. Começou essa carinha aqui. Eu falei, cara, que filho da puta. Tá rindo do probleminha, mano. Tá rindo do meu probleminha. Olha o que eu te falei. Porra, eu tava zoando o anão que tá sentado ali. Tem um anão aqui, mano. Queria agradecer a vocês que disponibilizaram o anão pra minha gravação. Caralho. Inclusive, o cara sentado é mais alto que em pé, mano. Isso é doideira. Isso é doideira. Ele sentou e tava... É o primeiro anão. É o primeiro anão que senta e fica mais alto, mano. Muito foda. Mas aí... O olho é zoado mesmo, então? É pitose palpebral. Caralho. Tem um nome nessa parada. E, cara, isso é muito louco. Vou explicar essa parada. Eu sempre quis falar sobre essa porra. Eu não nasci com o olho caído, tá ligado? A galera acha que, tipo assim... Ah, sei o quê. Eu boto, às vezes, as fotos do neném, né? Naquele dia das crianças, eu boto o neném. Pô, mas o olho não tá caído. Pô, não tinha o olho caído. A galera não entende. Mas o que aconteceu? Tem pitose palpebral, que é congênita, que é quando você nasce com a parada. E tem a adquirida, a minha adquirida. Foi algum trauma que rolou, tipo assim, enxou com alguma parada e deu um traumazinho e o tendão ficou fraco, tá ligado? Que faz o olho subir. Entendi. Então ele ficou fraquinho e aí, tipo assim, é estético, tá ligado? Eu não tampo a minha visão. Eu posso ir lá fazer cirurgia, mas é uma cirurgia complicada porque não é só pele, é tipo, tem um dispositivo aqui que faz a parada, sacou, os tendões ali, então é meio delicado. Mas aí, porra, foda-se, mano. Eu acho que essa porra... Deu adicionada aí com a barba. Não, eu vou te falar. Sabe o que aconteceu? Eu fui pesquisando, né? Falei, cara, eu preciso saber o que eu tenho porque eu fui em oftalmologista e eles falavam assim, teu charme, pô. Caralho. O oftalmologista. Eu não nasci assim. Mas foi aonde esse oftalmologista? Lá em Madureira? Aí é foda. Madureira, Madureira, Madureira. O maluco veio de shortão, assim, do Bob Esponja, da casa dele, que tal da casa dele. Isso aí é teu charme, filha da puta, Val. Não, mas é tipo, eles falavam isso e eu falava, pô, mas eu não nasci com essa parada. Não, caiu um pouquinho, mas é pouca coisa. Aí eu, caralho, mano, preciso descobrir o que eu tenho, brother. Aí eu pesquisei, aí eu descobri um grupo de WhatsApp de pessoas com pitose palpebral. Caralho. Muito foda isso, né? Eu acho muito louco. É um universo. Eu tenho um grupo de WhatsApp da porra toda. É. Cara, a Mariana, minha esposa, tem uns grupos de WhatsApp de uns bagulho aí, cara. Primeira coisa que ela faz, quando ela, por exemplo, a gente acabou de se mudar pra São Paulo. Primeira coisa que ela fez, procurar o grupo do bairro ali, o grupo de não sei o que, no Facebook, no WhatsApp, caralho, doideira. Grupo de bairro, pode crer. Porque aí acontece alguma coisa, alguém avisa. É, no caso dela, ela tava procurando coisa pra comprar mesmo. Mas tá valendo. É, então, aí eu entrei no grupo, mano. Aí eu ouvi uns áudios meio tristinhos, assim, de uma galera, tipo, com baixa autoestima por causa do olho caído. E tem gente que é pique amaral, tá ligado? É a mesma coisa do amaral, sabe? Só que, tipo... Sério? É um do amaral, mas muito mais caído. É muito mais, mas é pitose. É? É, só que é severa, é mais sinistra. A minha é mais suavezinha, tá ligado? Mas aí a dele é a ponta de que, pô, ele tem que olhar meio assim, ó. Se tu reparar o amaral, ele bota a cabecinha pra trás pra poder eu conseguir enxergar melhor. Aham. Aí é ruim, tá ligado? E aí tem gente que se sente mal com essa parada. Tipo assim, galera pede pra tirar foto. Tira foto aqui. A galera não gosta de tirar foto. Aí fala, não quero tirar. Aí galera, pá de bobeira. Aí, porra, não sei o que. Aí eu ouvi os áudios assim, eu falei, mano, quer saber? Essa porra não tampa a minha visão, eu vou deixar essa porra porque às vezes alguém que se sente mal vê essa porra e fala assim, cara, o maluco tá tacando, foda-se, eu vou tacar também. Sabe assim? É um pensamento maneiro, na real. É, mano. É tipo assim, eu juro pra vocês, moleque, foi um bagulho que eu cheguei a pensar, tipo assim, a galera ficava, porra, teu olho é caído, teu olho é caído, teu olho é caído. Eu falei, caralho, mano, será que minha comédia tá, tipo assim, tá sendo ignorada e vai ser sempre só meu olho? Mas aí eu entendi que a galera só quer zoar qualquer coisa. É, é. Mas aí eu pensei, porra. E tu fica com cara de maluco, né, cara? Isso. Compõe o personagem. Eu acho que até, eles falam tanto, então é porque essa porra me ajuda, tá ligado? Tipo assim, Verdade. Tipo, galera me desenha, desenha com o olho caído, é uma identidade. Eu falei, mano, é minha identidade, tá ligado? Foda-se essa porra. Agora, ele tá mais caído do que há uns 5 anos atrás, que já tava caidinho, mas ele tá caindo mais. Tu tem quantos anos? Eu tenho, vou fazer 30 em setembro. Se cair a ponto de tampar a visão, aí não tem jeito. Aí é um bagulho meio funcional. Aí você tem que fazer cirurgia. Aí eu tenho que fazer cirurgia. E aí, é difícil, é demorado? Como que é? Cara, o doutor falou lá que é uma horinha de cirurgia, tá ligado? É meio suave, você volta pra casa. Eu fiquei 12 horas botando o cabelo, cara. É mesmo? Moleque, dói? Não, ele te apaga, né? Eu não senti porra nenhuma. Ah, ele falou que eu teria que ficar acordado, mano. É? Nossa, ele falou assim, não tem o caso. eu não tenho medo de cirurgia essas porra, eu tenho muito cagaço. Mas aí o maluco falou, aí ele mandou essa, tipo, ele viu assim e falou, pô, tem o teu caso específico, vou precisar que você me ajude, tipo, piscando o olho, botando o olho pra cima, fazendo movimento. E aí você vai ter que estar acordado. Óbvio que ele vai botar anestesia, mas não vai apagar. Aí eu falei, cara, imagina eu ver uma faquinha na minha frente, eu vou, para. Ai, doutor, eu não tô me aguentando. No meu caso lá, o cara perguntou se eu queria dormir. Eu cheguei lá muito cedo, eu sentei pra fazer a parada lá às sete e meia da manhã, e eu só saí de lá nove horas da noite, tá ligado? Mas aí, de manhã eu dormi pra caralho, ele me deu um remedinho lá, eu dormi, aí de tarde, quando eu acordei, ele tinha acabado de colher. Devia ser mais ou menos meio de pouco, ele colhe aqui de trás e tal. E aí, depois, aí eu comecei a sentir um pouquinho de dor, ele me deu o remédio, passou. Tu avisou? Sim, ó, pô, tá doendo um pouquinho, a gente vem com o remédio. Eu só falo, eu acordei, aí eu, pô, tá doendo um pouquinho, os caras vieram com o rabo. Aí, daqui a pouco, pô, vou dormir de novo, aí eles me deram mais um remédio pra dormir, aí eu fiquei lá, aí eles me plantaram pra caralho, eu acordei de ver assim, umas seis e meia. Pode ser. Aí, aí eu não quis dormir de novo, mas eu poderia ter dormido de novo, tá ligado? Aham. Mas o pior de tudo é que tu fica com a bunda quadrada, de ficar sentado naquela porra, aquela maca lá há um tempão. Imagino. Mesmo podendo levantar, e podendo fazer as paradas lá, essa é a única parada, porque assim, não fiquei com, tem gente que fica com o cara roxo, anormal, comigo não deu nada, dei maior sorte. Não tô sentindo dor, eu tô sentindo nada. Vou ficar cabeludão, moleque, vou ficar com topete, Botou quantos fios de cabelo? Quatro mil fios, cara. Irado. Cara, eu vou ficar igual o Steven Seagal, moleque, tá ligado? Vou lançar um cabelãozão assim. Achei que tu fosse falar que era igual a mim, ia ficar igual a mim. Não, pra ficar assim, nesse naipe assim, eu queria ficar igual o mesmo Valderrama, tá ligado? Valderrama. Colombiano. Bom. O cara parece um coqueiro. Bom pra caralho, ia ficar bonitinho, olha. Pintar de louro ainda, Valderrama máximo. Pique Gominho também, né? Pique Gominho, é. Pique Gominho. Fala tu, ia ficar muito transante, moleque, minha mulher ia ficar maluca. Ninguém mais segura meu marido. Cara, ela ia ficar comandando do lado direto. É. Um cara bonitão. Hoje em dia é um foda-se. Hoje foda-se, é. Ele tá com aquilo na cabeça, se ele tá com uma atadura na cabeça, ninguém vai dar ideia nele. Pode gelar. Vai na tua balada, vai o que tu quer. É verdade. Uma porra dessa aqui. Já não ia dar muito antes, né? Desculpa. Caralho, é o Monarque Pegador. Ih, meteu cabecinha lateralizada. Tu viu essa, Jim? Monarque Pegador. Sabe comer, né? Sabe comer. Eu tenho aqui, ó. Não pego muitas. Mas? Mas quando eu pego... Então... Que pireço dessa barba aí, cara. Mano, eu queria fazer um estilo, tá ligado? Porque, sei lá, mano, quarentena, eu falei... Tá de saco cheião em casa. É. Aí eu falei, pô, vou meter aqui lateralizado. Pláu. Eu meti aqui só aqui desse lado. Aí, é porque agora já tá simétrico aqui. Mas eu faço aqui também. Eu faço aqui e faço aqui. Aí eu chamo de mesinha de xadrez, tá ligado? Padrão, padrão. Parte mesinha de xadrez. Pô, tu tinha que deixar zeradão, cara, zeradão que fica como? Aqui, zeradão? Chamativo. Eu tinha que ter feito pra cá, pro programa, mas eu caguei tanto pra vir pra cá, tava cagando pro programa de vocês. Tô ligado, a realidade é essa. Tô ligado. Eu lembro aí que tu mandou tomar no cu, inclusive, né? Exatamente. Tu mora na Zona Norte, lá no Rio? Zona Oeste. Realengo, Realengo. Ih, meu irmão mora lá em Realengo. É mesmo? Onde em Realengo? No Barata, no... Cara, eu não faço ideia. Faz tanto tempo que eu não vou ao Rio, tá ligado? E... Hã? É mesmo? Tu mora aqui é muito tempo? Eu lembro. Hã? Perto da estação de Realengo. Perto da estação, então. Ah, tá. É, eu moro um sub... É mais pra dentro, assim, é um sub-bairro chamado Barata. Algumas ruas, assim... Inclusive, quando teve a chuva, deu uma merda do caralho lá, na área lá. É? É. Essas são as últimas fortes chuvas que teve e tal. O que rolou? Aí teve deslizamento, o chão, tipo, o asfalto levantou, carro boiando, bagulho tenso lá, as casas todas inundadas, tá ligado? Tua família mora lá em Realengo? Mora. Por isso que eu tô lá. Mas só que na... É, por isso que eu tô lá. Mas na nossa área, ali, não pegou não, a chuva não. Mas pra lá um pouquinho, já tava todo mundo fodido. Aí tanto que a gente fez um show beneficente pra ajudar a galera, com doação. foi com o Rafael Portugal. O Rafael Portugal também é de lá, ele também participou do show. Aí a gente deu uma moral, fizemos lá na Lona Cultural, tá ligado? Mas só de lá, moleque, maior orgulho, barata, tá ligado? Moleque, quando eu era molequinho, eu olhava pra aquela porra e falava assim, mano, não vou dar certo em... Tipo assim, não vou... Não vou dar certo na... Sei lá, mano, tu tem uma sensação que, caralho, sei lá, tem que ser da Zona Sul, alguma parada assim, tá ligado? Aí hoje eu sou esse sucesso todo, tá ligado? Mas realmente, cara, você explodiu mesmo com o Biruleibe Leibe, não foi? É, é a Baby Baby do Biruleibe Leibe. Isso explodiu pra caralho. Cara, minhas filhas... Isso é bom pra caralho, pra carreira do cara. Minhas filhas vêem essa porra, no... Sei lá onde que alguém... Os caras botam de meme nos vídeos em que ela assiste lá, e aí elas chegam pra mim, papai, Baby Baby do Biruleibe Leibe, aí eu fico... Fala aí agora tu, eu, pô, sei lá, fala essa porra aí, cara, e elas ficam falando aquela parada lá, eu fico assim, caralho, cara fez com a minha família. Elas falam até hoje ou não? Cara, isso é novo, essa porra. É mesmo? Porque o que acontece, os caras pegam, elas ficam assistindo os vídeos no YouTube aí, de Roblox, não sei o quê, e o cara que edita é um cara véio, com certeza, porque dá pra ver, ele bota o mesmo meme cinco vezes no mesmo vídeo. Ah, tá. Tá ligado? Aí ele... Aí tem os memes lá, tem lá você lá falando lá pra caralho, eu fico assim, caralho, olha os caras, que doideira, mano. Pra criança o bagulho, é bem um bagulho bem light mesmo, mas aí tem essa parada aí, quando a filha dele fala um bagulho que ninguém entende nada, aí ele solta lá o birulinho. baby do baby do baby. Como é que é essa porra no fim das contas? Cara, isso aí foi o seguinte, mano, vou explicar. Caralho, que porra de ideia de maluco. O repórter doidão nasceu, repórter doidão, é o quadro tipo assim, que de maior audiência, não mais, porque na quarentena meio que inventei umas paradas que deram certo, tá ligado? Mas assim, era o repórter doidão e outros quadros que batiam poucas views assim, mas o repórter doidão era o mais forte. E cara, ele nasceu, era uma pegadinha, tipo assim, meados de 2012, quando o YouTube ainda era mato, eu comecei a fazer vídeos... Tu chegava pro Zoom e falava umas paradas assim esquisitas. Fazia pegadinha, fazia as paradas que a galera fazia, e aí eu falei, vou fazer... Não, vou fazer uma que eu sou um repórter e eu pergunto pra pessoa, perguntei... Aí a pessoa aqui, ia ser só isso. Bagulho infantilóide. Quinta série máximo. É. Falei, vou fazer só isso, vou me passar como repórter e na hora da pergunta eu vou falar nada com nada, a pessoa vai... Só que isso virou o seguinte, cara, eu comecei a perguntar pra galera coisas... Eu achava que eu ia pegar mais as pessoas se eu não falasse tipo onomatopeste, se eu falasse coisas meio concretas fora de contexto, tipo apertar o telhado do 1830, aí eu comecei a fazer, juntar palavras aleatoriamente pra formar frases que não iam fazer sentido nenhum. Aí, o Baby e Baby do Biruleibe foram uma dessas, mas foi total improviso. Tipo, eu já tinha o criado, eu criei, eu sentei assim, vamos lá, preciso de um. Tá muito telhado do 1830. Agora eu vou fazer um. Aí eu criei, teco teco do Biru Juice, do Oldry Candala High do meu saco. Aí eu falei, esse vai ser... até o Oldry Candala High foi com o bagulho. Caralho, esse vai ser o carro-chefe. Vai ser tipo o bordão que vai pegar na galera. E eu falava muito isso na rua, comecei a falar pra caralho, a galera tava até pegando um pouquinho. Aí eu falei, pô, tem que mudar, na hora que eu tava com aquele molequinho, que é o Rafael, que eu não sei onde esse moleque tá, inclusive, o moleque me mandou tomar no cu. Nunca mais vi esse moleque. Esse moleque, acho que foi um anjo, uma parada que brotou, eu falo assim, aí meu irmão, vai tomar no cu. Eu precisava dele pra me mandar tomar no cu pra viralizar. Ele foi meu herói, cara, eu queria dar um abraço nesse moleque, tá ligado? Tinha que ter um vídeo meu com ele, mano. Caraca, Rafael, caralho, vai chegar nesse moleque aí, rapaziada. Porque o que acontece, eu acho que na época ele devia ser herói no colégio dele, pô. A galera devia falar, caralho, mano, tu mandou um maluco tomar no cu. Porque tava, cara, foi muito viral essa parada. Tipo assim, na época foi muito bizarro, né? Muito viral. O general fez react dessa porra. Muito, é inesperado demais. E sabe como foi? Tipo, esse vídeo tava há dois anos upado no canal. Caralho. Esse do Baby Baby do Biruleibe. Só que era uma partezinha no meio de todo o repórter doidão. Só que um molequinho, papo de 15 anos, sei lá, 13 anos de idade, foi lá, cortou e jogou na Sun, tá ligado? South America Memories. Aí eu vi lá no South America Memories, aí eu vi que ele não me marcou, eu fui até lá, fui lá no perfil dele e falei, qual é, mano? Beleza, é o Diogo aqui. Aí ele veio com áudio assim, caralho, o Caú, mano, é que é tu, mano? Eu falei, sou eu, pô. Qual é, me marca lá, mano, pra me dar essa moral, não sei o que. Tava com 5 mil compartilhamentos. Aí eu humildemente queria que ele me marcasse pra galera me conhecer e tal. Moleque, aí o bagulho virou o que virou. Várias versões do meme, tá ligado? Baby, baby, aí eu perdi, todo mundo me marcando em todos os memes e eu perdia o controle. Eu falei, se perguntar de onde está vindo essa porra e a galera vai no meu canal e foi isso que aconteceu, tá ligado? Aí, moleque, os numerozinhos no real time subindo pra caralho, eu falei, meu Deus, cara, que o maluco me tomou tomado um cunho, meu brother. Dois anos atrás. De dois anos atrás. Que doideira, essa internet é um bagulho muito doido. Muito doido. Muito doido, mano. Muito doido. Inclusive, caralho, já vou jogar uma polêmica aqui. Duvido. A galera me perturbou, falou assim, o Igor gosta muito do David Jones. Gosta. Ah, é, mas tu teve uma pira com ele, não foi? Ele é meu irmão quase, cara. Então, vamos lá, deixa eu explicar. O David Jones, nessa época que bombou pra caralho o Baby Baby do Biruleibe, o David Jones, ele fez um react e eu fui, tipo assim, eu tava mó felizinho do tipo, caralho, essa porra me deu oportunidade de vida e tal, emocionadinho, tá ligado? Aí eu vi o react dele assim, falei, porra, maneiro, vou ver. Aí ele desceu na lenha. Esse bagulho é ridículo. Não tem, o que que ele falou? não tem a menor graça do mundo. Aí eu, pera cá, acho que eu tava num ônibus de viagem assim, tá ligado? Eu peguei o celularzinho, juro pra tu, joguei cabecinha de vidro aqui, cabecinha no vidro, falei, pô, mas de repente eu não sou tão bom assim. Aí, tipo, cabecinha no vidro, aquela chuvinha, cabecinha de vidro e chuvinha. Tô ligado. Aí, tipo, só que aí eu fui e fiz um vídeo. Primeiro, não, o primeiro vídeo foi eu reagindo ao react dele, com cara de bunda, o vídeo inteiro, não falei nada, só fiquei olhando. Aí eu começo a rir no final, eu adoro o David Jones. Acabou. Acabou o vídeo. Beleza, seguiu, 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 aí ele veio com o bagulho do Tico Alé. Fez um react lá do Tico Alé, na época que bombou, e aí ele também desceu a lenda, o moleque do Tico Alé. Aí eu vim e falei, ah, mano, eu vou vim a favor dos memes. Aí lancei uns vídeos defendendo do meu lugar de fala, os memes não podem ser criticados, e o caralho comecei, e aí eu fiz uns vídeos meio exagerados, zoando ele, mas eu não sei, mano, eu queria inclusive falar, David Jones, se estiver assistindo esse trecho aqui, que eles vão cortar da polêmica, conversa comigo, me manda um whats. Pra eu te mandar tomar no cu. Pra gente cair na porrada, pra gente marcar o mano a mano. Mas é isso. Agora ele tá malhando o Line of the Tiger, hein, mano? Moleque, mas é porque hoje, até agora na quarentena, que eu tô fazendo o My React, o caralho, eu vejo que tipo assim, às vezes, é porque na época eu tava sentidinho, porque porra, eu tava emocionado, mas hoje eu vejo que tipo assim, o moleque deve ter falado meio da boca pra fora, pra gerar conteúdo, tá ligado? Eu tô fazendo isso, tá ligado? Então tipo, eu sei que não foi, deve ter... Com certeza ele não te odeia, tá ligado? É, exatamente, mas aí eu também, enfim, vim em minha defesa. Pau não cuida dele também. Dependendo dos memes, né cara? Pau isso aí, pô. E vou continuar defendendo, mano, se sair um meme, crítico, não só ele, mano, não só ele. Criticou o meme, eu venho no meu lugar de fala. Mudou minha vida, pode mudar do anão do suco. Pode mudar daquele anão ali, ó. Esse anão aqui. Olha lá, o cara que, o famoso sentado mais alto, que em pé, olha lá. Quando senta mais alto. Vamos arrumar um apelidinho pra ele? Bora. Caralho, cara. Bora, gigante sentado. Senta grandão. Senta grandão. Tava eu, senta grandão. Depois a gente fecha eles e come eles na porrada, demorou? Não, tem que tomar cuidado pra não tropeçar na mil quando ele vier bater na gente. Ele não tá nem aí, foda-se, ela... Ó, eu não tô falando nada. Eu não tô conseguindo ver porque tem uma paredinha. Tem uma paredinha na frente. Pior que, acho que se ele sentar, tu consegue ver. Senta aí, meu irmão. Senta aí. Caralho! O cara chamou ele de menor ainda. Que cuzão, caralho. Caralho. Menor, tem quantos anos ele? Sei lá, cara, tem quantos anos? Sessenta. Tem, sessenta é o caralho. Sessenta, sessenta? Sessenta? Sessenta é um, né? Burger. Burger é foda. Burger. Não, os caras falam comigo qualquer coisa, aí eu falo um bagulho assim, aí ele fala, quê? Aí eu, burger. Aí ele, pô, mas eu falei quê? Aí eu falei burger. Foda-se, piadinha é minha, pô. Exato. Eu falo o que eu quiser, pô. Pode falar, pinta, velho. Tá ligado? Essa daí é pica, moleque. Tu... Era assim, balabanian. Essa é foda. Foda. Gostei. Eu tenho várias, eu tenho várias. Cara, e geral acha que tu é maconheiraço, mas tu nem é, né, cara? Não. Tu é maluco mesmo. Sim. Essa é parada. dodóizinho. Tu é dodóizinho. Eu já vi... Cara, sabe o que é a parada? Inclusive... Ô, mas tu é dodói mesmo, falando sério? Então, não, não. Não, então, isso que eu queria falar, mano. Eu tô numa vibe... Tipo, tu não é dodói que dá pra diagnosticar dodói, mas tu é um pouco dodói. Não, todo mundo se... Eu sou o seguinte, a galera se decepciona quando não me conhece pessoalmente. Fala assim, porra... Porque quer que seja engraçadão o tempo inteiro. É, exato. Uma bad isso, cara. Porra, horrível. Moleque, eu tô nessa transição, tá ligado? Essa parada, eu queria conversar também. Caralho, aqui é tipo psicólogo, né, mano? É tipo psicólogo, cara. É, que eu vou falando... Não foi a primeira pessoa que disse isso. É mesmo? A Mel falou que era... Sentiu na terapia. Que irado, é terapia. Mas assim, basicamente, cara, eu comecei a entrar numa nóia de... Eu tenho que ser... Eu não me via como personagem, quando eu tava fazendo a repórter doidão, e gritando com os outros na rua, e fazendo aloprando. Eu me via como o Diogo Defante, falava pra geral, não, sou eu ali. Sou eu ali. E aí, em algum momento, eu tive um estado e falei, mano, não, eu não posso achar que sou eu ali, porque senão, eu vou ter que estar aqui agora com vocês aqui, eu ia ter que estar tipo... Porque eu tenho um humor meio pastelão, que tipo assim, se eu tiver 100% do tempo fazendo ele, não que eu não vou fazer, em algum momento, eu posso fazer alguma zoeira aqui, mas se eu tiver 100% do tempo, eu não vou estar sendo eu, tá ligado? E aí, eu comecei a trocar, usando muita Twitch, mano. Eu comecei a usar Twitch, eu não usava, tá ligado? Eu não usava... Na verdade, eu só fazia o Repórter Doidão, era externa e tal, aí agora com a quarentena, eu comecei a descobrir várias paradas, Discord, aí eu tô me envolvendo, fazendo gameplay, fazendo as paradinhas. Ah, e aí eu comecei a streamar. Qual que é o teu canal na Twitch? Defante Diogo. Defante Diogo. Defante Diogo. É bom ter esse nome, porque não tem outro Defante no mundo, né? Tem. Tem vários. Uma porrada de Defante. É mesmo? São todos conectados? Mas é... Então, mas é uma parada que tu encontra e fica se sentindo meio família, assim, porque é meio difícil de achar. Entendi. Mas tem vários espalhados. Mas eu imagino que pelo menos foi fácil pra tu criar teu canal, vai. Foi, 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 foi. É, eu acho que não tem nenhum streamer no YouTube, Defante, tu é o único. Eu sou o único, é. E aí, tanto que uma porrada de Defante veio no direct, cara, a gente é família. Caralho. Aí eu já mando, agora é geral a família, né? Na hora que tava roendo o osso, o cara, né? O cara estressado. Quando eu ia lá em Madureira com a minha porra... Madureira não. Agora fodeu que eu não lembro. Agora eu tô fora do Rio tanto tempo que foda-se também. Fazer uma piada aqui, mas foda-se. Escasso, escasso. Aí, mano, eu... Aí eu comecei a trocar ideia na Twitch, tá ligado? Tem pouquíssimo tempo que eu comecei a fazer isso. Eu comecei a trocar ideia tipo assim, pô, galera, eu tenho uma certa insegurança do tipo de eu ser eu mesmo e não ser interessante, tá ligado? Mesma coisa que o My Conquister falou aí. É mesmo? Ele falou essa parada. Que foda. Então a gente tem a mesma parada. Porque eu falei, mano, eu vou em... Tipo assim, sei lá, mano, vou participar de um programa, não sei o que, eu vou ter que estar sempre preocupado em estar meio aloprando o tempo todo. Será que... Um saco isso. É. Vai ficar uma merda, mano. Sei lá, é meio... É porque não é você e aí a tua alma se esvai na parada. Esvai, esvai. Porque a gente tá numa vibe tanto de... Sei lá, eu acho que na época de televisão devia ser mais tranquilo porque você vai pontualmente participar do programa e você entra no personagem e depois saiu, foda-se. Hoje em dia, filmando, fazendo story, não sei o que, você imagina, mano. Fazendo live. 24 horas por dia. Impossível. A galera tá consumindo mais, tipo, quer se identificar como brother, tá ligado? E eu tô mais nessa vibe, mano. Até se a galera, tipo, ah, o Diogo tá chatão, tá meio falando sério, tá ligado? Foda-se. Eu prefiro, mano. Que o cara rala, porque aí as pessoas gostam de mim, eu sendo eu. E aí no momento que eu tô fazendo piada, mano, por mais sem graça que ela seja, o cara vai até rir, porque ele ri como amigo. É a mesma coisa se tu tem um amigo que fala uma merda que é sem graça pra cacete, tu dá risada. Quando tu não conhece, tu fica puto, maluco sem graça do caralho, esse merda. Então eu prefiro que tenha amigos me assistindo, porque eu posso errar, posso acertar, e o caralho, eu fico mais à vontade, tá ligado? Eu tô nessa vibe. Cara, mas isso é maneiro. Isso aí eu senti... Cara, quando eu fazia principalmente bagulho de videogame, gameplay, eu ia nos eventos aí, os moleques sabem, cara, os moleques chingavam assim, ué, mané, aí grava um vídeo aqui, xinga minha mãe, porque eu ficava puto nos vídeos, xingava uma porrada de coisa, o cara queria que eu xingasse a mãe dele, tá ligado? Aí eu, caralho, eu não quero ser essa porra, cara, não quero ser o cara que nego chega assim. Eu ouvi tu falando no Rafinha, na entrevista com o Rafinha, que você falou que dá bloc no moleque. O maluco manda GTA, GTA, bloc? Eu nem quero saber, irmão. GTA é o caralho. Porra. É, foda. Estou em 2020 já, GTA era, sei lá, 2014, 15. Não, eu acho que tem que fazer o que quer fazer e foda-se, mano. Eu acho que tem que ter, é, não ter medo de flopar. Foda-se. Que eu acho que... Floupar. Caralho. Ah, aí sim. Não, mas se flopar, deu bom. Se flopar, deu bom. flopar. Floupar. Caralho. Whyzuponline.com.br barra flow. Irado, moleque. Mas, ô Diogo, do livro do bilibar, 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 blam? Ele é... Feitiço quanto feitiço. Tá de saco. Caralho, não dá assim desse tamanho não, filha da puta. Cara, vamos esquecer, se você não tiver vontade aí, você pode ficar e dar uma mijada lá. Mijada, é a vontade pra caralho. É, é super a vontade. Pô, tô felizasso de estar aqui, irmão. Eu vou, inclusive, pegar água ele também. Pega lá, pega lá. Tá, você falou que começou em 2012, né? Que você entrou pra esse ramo do YouTube. Foi, moleque. Mas, na carreira como comediante, como que foi? Como que você chegou nisso? Moleque, então, eu tinha uma banda de rock. Isso é muito doido. oi? Oi? Ah, é porque agora tu tá fora do microfone. Que filho da puta, cara. Igor, Igor continua sendo o rei da quinta série, né? É isso. Eu peguei o pegador, rapaz. Ai, ai, me fudeu. Moleque, mais uma vez na rodoviária, parou um cara de papo de 60 anos de idade e fez essa brincadeira comigo, pô. Como é que eu ia acreditar que esse cara me assistia, mano? Ele chegou aí, irmão, aí eu falei, pô, ele vai me perguntar alguma coisa. Aí eu, oi? Aí, tu não gosta de zoar? caralho. Ô, o Luque, 60 anos. Que fofozão, tiozaço. Caralho, caralho, me assiste. Que fofo. Mas o que você tava falando antes? Tava falando da banda. Então, eu tive uma banda de rock, mano. Eu me dediquei sete anos, moleque. Eu queria ser baterista, tá ligado? Desde que, moleque, assim, comecei a me descobrir como batera, banda, rock, essa parada. E na época tinha CPM 22 em alta pra caralho, Forfã surgindo, Dibob, essas paradas. Na cena do Rio, principalmente. E aí, eu comecei a tocar bateria, cara. E aí, eu me dediquei, montei uma banda no colégio, chamava Slug Brain. Caralho. Cérebro de Leis, What's up? What's up online. protocol.br barra flow. Aí, aí eu, aí depois mudou pra Let's Go, em homenagem ao Ramones mesmo, básico pra caralho. Eu acho esse nome muito básico, mas, enfim. Cara, o nome do nosso programa é Flow. É, ridículo também. Tá ligado? Podia ser pior, cara. Mas eu acho bom, eu acho bom, eu acho bom. Eu também acho. É facinho de falar, é flow. É, mas é genérico. Flow tá no rap, flow de tudo. É genérico, cara. Mas aí, tipo, é... Mas é melhor que Let's Go. É melhor. Tá desmerecendo a minha banda, irmão? Let's Go podcast. Um pouco. Maneiro. Gostei. Se gostou. Eu quero isso, o público também quer um pouco de arrogância, tá ligado? É. Enfim, aí... Mas tua banda era foda? Isso é bom, mas que pergunta boa. Moleque, vou te falar, era. Era mesmo? Eu era um puta, não batera. E por que que tu parou? Tu parou ou tu ainda toca? Parei, cara, parei. Foram sete anos se dedicando, a gente morou aqui em São Paulo, pela banda, tá ligado? Os quatro. Nós viemos pra cá, a gente tava dedicando full time à banda, aí fazia show aqui. Por quê? Porque lá, a cena tava morrendo lá, e aí aqui ainda tava meio que respirando. Tinha um hangar 110, tinha várias casas de show pra gente tocar aqui. Aí a gente veio morar, ficamos um ano e meio morando junto. E aí a gente chegou a tocar, abrimos o show do Strike várias vezes, Scratch, tá ligado? Então a gente fez muito show, mano, muito show. Eu fiquei batera assim, meio que profi, por muito tempo. Só que profi, entre asas, porque a gente não ganhava grana, né? A gente se dedicava pro bagulho acontecer. Era autoral, é difícil pra caralho, mano, pra galera, tipo, viralizar a música, atuar autoral, né? Enfim, aí morreu, tipo, a gente viu que tava morrendo, a gente voltou pro Rio, aí a banda acabou. Aí nisso, um moleque me chamou pra fazer um vídeo pro YouTube de comédia, porque ele me via no palco, porque eu largava a bateria. Eu tava aqui, eu jogava a baqueta pra cima, ia lá na frente, pegava o microfone e falava um monte de merda. Enquanto os moleques tavam afinando o instrumento, eu não gostava do silêncio constrangedor, porque na casa, tipo assim, as casas de show eram tipo buracasso, assim, tá ligado? Era tudo undergroundzão. E aí, tipo, o palquinho perto do público, aí silêncio afinando, era meio que o público assim, o moleque assim, dom, 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 aí eu, não, você tá me incomodando muito, aí eu vinha no meu microfone e começava, a lua tá linda, né, pessoal? Aí, sei lá, mano, eu ia falando, aí eu falava, caralho, tu é bonitinho, meu brother, você ali, tu mesmo, porra. Aí a galera, caralho, o que esse piroca tá fazendo aí, mano? E aí eu ficava falando, e aí eu virei tipo um batera maluco, fiquei conhecido na cena meio que com um batera piroca, e aí esse moleque me conhecia através disso, falou, porra, vou chamar o Diogo pra um vídeo de comédia. Aí eu já manjava de audiovisual, tá ligado? Trabalhei na Rádio Tupi, mano, fazendo vídeo pro site da rádio, tem mó corre, né? Não, eu trabalhava com audiovisual, tipo, eu fiz publicidade, aí eu comecei a trabalhar com vídeo, e nunca mais larguei, mano. Falei, pô, vou viver minha vida fazendo essa porra, editando, se tudo der errado, mano, tem que ter o computadorzinho, eu edito pras pessoas, tá ligado? E aí eu trampava com essa porra já, e aí eu comecei a ajudar ele também a editar, e a gente foi fazendo, mano, estilo Hermes e Renato, eu falei, mano, Hermes e Renato, o bagulho tem que ser Hermes e Renato, traz cheira total. Só que aconteceu, na época tinha o Porta dos Fundos e Parafernalha voando, fazendo uma esquete bem feitaça. É, desfocadinho, fundo desfocado, 50 milímetros que ninguém conhecia, é, essa que o fundo tá desfocado. E aí, entrou geral numa pira que, normal, mano, e eu aprendi essa porra com banda, mano, tipo assim, uma banda bomba, e todas as outras bandas querem tocar mesmo estilo, mas nunca vai ser aquela banda que veio primeiro, basicamente é isso, então, Porta dos Fundos, começou a porrada de canal de esquete, igualzinho, aí eu, mano, tá errado, já liguei o alerta da banda, que tipo, a nossa banda era parecida com muitas bandas também, que já estavam bombando, e eu reconheci essa porra como um erro, tá ligado? Tipo, mano, a gente tem que ir contra a maré, sei lá, o Mamonas não teve, eles, ah, essa banda tá fazendo música engraçada, e o Mamonas quis fazer, não, o Mamonas foi total contra a maré. É, total. Tudo que tava acontecendo, eles fizeram totalmente o contrário, tá ligado? Até porque o disco deles mesmo, tem uma porrada de estilo dentro de um disco só, parece que eles são muito foda, tecnicamente, o caralho, mas os caras tocam música portuguesa, os caras tocam metal pesado, os caras tocam um pagodinho, tá ligado? Tudo no mesmo disco, muito foda. É, exatamente, eles misturam, tem umas paradas que é, aquela, já é de uma banda, ele faz uma mistureba muito foda, pô, era muito foda, aí eu falei, caralho, mano, essa porra não, a gente fazer, porque, o que que aconteceu? Como o nosso era disquete, a galera queria, comparava a gente a porta e tipo, até meio vendo como um precário, mas assim, a gente queria ir o fudido, a gente queria o mal feito, tá ligado? Só que aí a galera ia tipo, não mano, tem que ser meio porta dos fundos, aí a gente, pô, não tem que ser porta dos fundos, tá ligado? Só que aí a gente viu que tipo, a galera tava toda hora que a gente tava gravando na rua, a galera, para a Fernanda, porta dos fundos, a gente falou, mano, foda-se, vamos fazer outra coisa. Aí o moleque veio com a brilhante ideia, Lucas Paz, esse moleque que me chamou lá para fazer vídeo de comédia e tal, ele mesmo virou para mim e falou, um grande abraço ao Lucas Paz aí, ele virou para mim e falou, mano, vamos fazer um bagulho. Mano, ele não falou não, que lá no Rio não fala mano. Já fala já, pra caralho. Nossa, que bad. Lá abraçaram o mano, eu confesso que eu me rendi, porque todos os amigos falando muito, mas rolê não vai rolar para mim não. né cara? É rolê, pronto e acabou, eu tenho essa bandeira. Até hoje eu não entendi esse papo de rolê, mano, o bagulho é rolê, pô, vamos dar um rolê lá no chão. Ué, muito influenciador aqui de São Paulo, mano, e a mulher cadinha assistindo muito, rolê, vou ali no rolê, eu no rolê, sabe esses memes? Aí a galera lá compra, só que o mano é rolê. Aqui no Flow nós vamos instituir o seguinte, o nome do bagulho é rolê. Pronto, pronto. Fala rolê, monarca. Rolê, rolê. Fala rolê, Jean. Rolê, aí sim. Rolê, rola. Mas porra, aí eu falei, mano, aí ele falou, vamos fazer vídeo entrevistando a galera na rua, isso já 2014. Vamos fazer entrevista na rua, perguntando se a galera está feliz com a Copa, que é rolar aqui no Brasil. Só que só em lugar merda, engarrafamento, dentro de um ônibus lotado. E moleque, foi ali que eu aprendi a ser cringe. Ali que tu se desligou mesmo do que... Desliguei da realidade, eu entrava em ônibus lotado, e eu falava, pessoal, eu estou aqui não para vender bala, mas para vender consciência social. eu queria saber se alguém de vocês está feliz com a Copa do Mundo aqui no Brasil, com tanta dificuldade que a gente tem aqui. Olha aí eu metendo ela. E que isso, cara? Essa carinha. Ah, mano, o maluco cansado pra caralho voltando do trabalho, ele só me olhava assim, tipo, caralho, mais um piro. Rio de Janeiro está foda, caralho. Só que aí, moleque, eu tinha o macete, que eu fazia gerar um debate dentro de um ônibus, de trem, de metrô, que era tipo assim, o Lucas Paes também fazia junto, mas ele era muito bom comunicador, inclusive aprendi muito com ele, mano, a lidar, tipo, de falar para frente da câmera e tal. Mas eu era o... A cara do bagulho. O que tem que fazer? É gritar ali, na orelha daquele maluco ali, arrumar um problema com ele? Eu vou. Tipo, é para girar aqui e falar, eu sou uma blade? No meio do vagão? É? Então eu faço. Eu era esse cara. Ainda sou até hoje, mas enfim. Aí eu fui e... Caralho. Dentro do ônibus lá. Ah, aí a macete. A macete. A técnica era. Eu falava assim, Ah, então está todo mundo feliz, né? Eu vou desligar a câmera, vou descer do ônibus e vou fingir que nada aconteceu então, beleza? Vambora. Sempre tinha um, moleque. Eu não estou feliz, não. Aí eu já pegava a câmera. Por que você não está feliz? Era meio... Levemente mamãe falei, mas a gente não entendia nada de política, não falava nada, não abordava porra nenhuma. Era só foda. Era para deixar a galera falar. E a gente começou a fazer esse conteúdo. Aí ele falou assim, Mano, a gente tem que fazer um bagulho de viagem sem dinheiro. O nome se chamava Perrengue. A gente deu o nome de Perrengue. A gente tem que ir com zero reais para um estado e tentar se virar para arrumar dinheiro. E fazer um piloto disso, tentar alguma coisa com alguma produtora e o caralho. A gente botou essa porra na cabeça. Na época eu namorava, até discute com a minha namorada, porque porra, vai para BH, que maluquice é essa, vai ficar na rua. Isso era perto do Natal. Falei, eu vou, porque eu acho que essa porra é diferente. Não tem, tá ligado? Não tem ninguém fazendo essa porra, tipo, sei lá, tipo, no YouTube mesmo, mostrando com a cara mais de real, sem muita produção de televisão. A gente vai, não sei o que, aí eu tinha uma T3 e a gente foi, moleque. Aí a gente fez essa porra, rolou de dormir em cemitério. Caralho. Tudo filmado. Eu cagando na rua. Era um foda-se só. Aquela época o YouTube era um foda-se só. Tem essa cena aí, eu cagando na rua. Tá filmado? Tá filmado. Tá no YouTube. Caralho. Bota lá, perrengue. Vocês vão ver uma seriezinha de vários episódios. Eu tô carecão. Tem uma cena que a gente tava com muita fome. A gente tava com muita fome. Caralho, mano. Porque a gente queria, tipo assim, não é que a gente não teria dinheiro pra voltar caso desse uma grande merda. Mas a gente foi pra, tipo assim, mano, a gente tem que passar a cara de fome na câmera. Ninguém aqui é ator. A gente tem que se fuder pra, tipo, passar uma credibilidade no bagulho. Mano, teve uma hora que eu tava, tipo assim, a gente tava real sem dinheiro. Eu falei, mano, eu tô com fome. Eu peguei uma porra de uma cartolina, eu levei já na maldade. Quash, porque eu achei que ia... E aí eu botei assim, tipo, perdemos a passagem de volta, somos do Rio, ajuda. E fiquei segurando essa porra com a carinha de doente do cara que eu tava com carequinha. Eu com a carinha de nada aqui. E o moleque tocando violão muito desafinado, sei lá, tipo, capital inicial, uma parada muito triste. Vocês não queriam dinheiro então, cara. Moleque, pelo contrário. Deu dinheiro pra caralho? Chapéuzinho. Por causa do... Eu acho que, pô, tava próximo do Natal, mano, espírito do Natal. E aí a galera veio e blau, 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 blau. Dinheiro pra caralho, moleque. Falei, caralho. A gente conseguiu o dinheiro da passagem. Aí todo o dinheiro que a gente arrecadou, a gente doou. Entendi. Caralho, chegou a arrecadar uma grana. Sim, arrecadamos dinheiro pra caralho pra poder voltar. Que foda. Só assim, na cara de pau. Eu te conto uma piada, tu me dá... O que você achar que vale a piada. É porque eu tô sem dinheiro pra voltar pro Rio. Aí o cara se propunha, tipo, vai lá, me faz rir aí. Aí na maioria das vezes eu não fazia. Não sei por que eu virei comediante. Ali já era um indício que ia dar errado, tá ligado? Sei lá, qual é o... O que que o ovo falou para o seu avô? Ovô? É, essas porras, tá ligado? Aí a pessoa, pô, é isso? Toma dois reais aqui, filha da porra. Tá ótimo. É, não, bom pra caralho, eu conseguia, cara, a gente conseguia, mano, porque aí garantiu o salgado, caralho. A gente filmou tudo isso e aí isso virou um piloto. E aí o pitch, é o pitch mané. Pitch muito foda, salve pitch. Salve pitch mané. Joguei um dotinha com o pitch ontem aí. Ele, ele trabalhava com o Felipe Neto na Paramake, e aí ele era amigo do Lucas Paz, eles jogavam um... Dota. Ah, acho que o Lucas joga... O pitch só joga a Dota. Dota, eles já jogavam o Dota lá na Lan House, o caralho. E aí ele foi e falou com o pitch, para o pitch conseguir uma reunião com o Felipe Neto, que a gente queria apresentar esse conteúdo, tá ligado? Aí a gente fez uma reunião com o Felipe Neto. E aí, o cara tinha em Felipe Neto? É, tem esse outro problema. Cara, eu não quero mais falar do Felipe Neto, mas vocês sempre olham para mim e falaram isso. Não, me falaram isso. As duas coisas que falaram, o Igor gosta de David Jones, eu falo Jonas, Davi Jonas, o Igor gosta de Davi Jonas, e o Monar gosta de Felipe Neto. Já entra nesse conflito, a galera me perturbou para entrar nesse conflito. Mas eu gosto, de verdade, eu gosto do Felipe Neto mesmo. Tá, aí como foi lá a reunião com ele? Ele curtiu a ideia? É. Então, aí ele curtiu pra caralho, ficou meio pilhado assim. E ah, mano, além desse bagulho, desse material da viagem, a gente fez um, que aí foi sinistro, que foi o que o Felipe Neto contratou a gente, tá ligado? Que a gente invadiu um colégio público. Não sei se vocês lembram que teve o bagulho da chacina lá em Realengo e tal. Então, próximo, tipo assim, pouco tempo depois disso, a gente fez esse vídeo. Invadi, a gente botou só uma blusa de colégio municipal. Entramos, aí a mulher cada vez, olha isso aqui, cara, vocês estão filmando a gente. Deixa baixo, deixa baixo, coloca a gente aqui. Qual a próxima aula que vai ter? Ah, de inglês, de inglês, vem com a gente. As molequinhas abraçaram a nossa causa, a gente com a câmera toda hora filmando, galera, seguinte, a gente tá puxando uma câmera aqui, mas isso aqui podia ser uma arma, porque a gente entrou no colégio tranquilamente. E prum, sentamos na... Aí a professora dando aula de inglês, what's up? what's up online.com.br Era aula de inglês mesmo. E aí a professora dando aula de inglês, horrível aula de inglês, né? Porque a aula de inglês boa é no what's up online.com.br Exato. é... Mas vai lá, fraca. Aula fraca que eu tava... Por isso que não aprendeu, né? Exato. Falava disso que eu não entendi porra nenhuma. Tá maluco? Eu tava, moleque, eu tava muito nervoso. Aí eu falei, eu vou levantar e vou puxar um debate com os alunos. Aí eu parei a aula da professora... Tava tu e o Lucas? Eu e o Lucas. Falei, professora, queria dialogar com os alunos. Ela virou pra mim, moleque. Falou, depois que eu der a minha aula, você faz o que você quiser. Eu falei, porque quando ela me olhou, eu falei, pronto, ela vai descobrir que eu não sou aluno daqui. Eu mó barbão já, viado. Eu tava com o cabelo louro, chamativo, tá ligado? Platinadinho. Caralho. Ela olhou pra mim, depois que eu der o meu conteúdo, você faz o que você quiser, meu filho. Já estressada. Aí voltou, lá, 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 lá. Aí eu fui, acabou a aula, eu levantei e falei, isso aqui é, não sei o que vocês acham, isso aqui é... Só que eu dei mole, que no início eu falei assim, é... Eu não sou aqui do colégio, eu entrei aqui pra poder filmar, e aí eu vi que a professora fez uma carinha de gol contra na hora, ela meteu aqui e... Aí veio o coordenador, falou, quem são vocês? Que porra é essa? Você tem autorização? Eu falei, não, não é autorização não, eu quero pegar o depoimento deles aqui, porque eu entrei e ninguém me barrou lá na porta, vocês não têm segurança aqui. Moleque, aí ele ficou assim, aí ele... Ah, não sei o que, não, calma aí, os dois aqui, não sei o que, eu vou pegar... Aí ele queria pegar o cartão de memória. Aí não sei o que aconteceu, mano, que tipo assim, assim, foi assim, a gente saiu da sala, deu tipo, foi muito timing de comédia, a gente saiu da sala, deu tipo, uns 30 segundinhos, aí o professor saiu também, o coordenador saiu com a gente, só ficou os molequinhos, deu um segundo, tipo assim, uns 5 segundinhos, aí a galerinha... Ah, caramba! Tipo assim, ficaram muito animados, porque deu uma merda no cara. Moleque, foi muito engraçado, que eu saí da sala, e aí eu só ouvi... Aí o cara, o moleque, ficaram muito animados. Aí isso, o professor voltou, o coordenador voltou para dar expurro neles. E vocês vazaram. E aí, o Lucas falou assim, mano, a gente pode só descer a escada e meter o pé. Eu falei, vamos, foda-se. Cara, nem na época de colégio, o coordenador me levava para a coordenação, agora, depois de velho, esse maluco vai me prender, cara. Aí a gente saiu com o conteúdo, viado, eu editei, baixei geral e tal, mas mostrei a situação toda. Vou contratar vocês. Vocês vão fazer um conteúdo... Vocês são maluco mesmo. É. Vocês são piroca. Vocês vão fazer um conteúdo aqui, semanal, a gente fez dois por semana, dessa pegada. Só que, cara, eu não sou um cara que falo sério, eu não entendo muito de política para entrar nesse assunto. E aí a galera me cobrava, começou a me perguntar, porque esse canal tinha uma proposta meio... Era uma coisa muito social, urbana ali, mas acabava envolvendo política, porque a galera fazia crítica. O governo está assim? Aí a galera começou a me perguntar, e eu, putz, eu acho que estou indo por um caminho que não é o meu, tá ligado? É o da política, não da comédia. Exato. Porque eu queria mais... Porque quando eu comecei e entrei nessa ideia, é que eu achei que ia ser engraçado ver vagabundo puto. Só isso. Tipo assim, pô, irmão, todo o engarrafamento que você está vindo me perguntar se eu estou feliz com a Copa? Pelo amor de Deus, caralho! Sabe esses caras? Foda-se! Falei, mano, eu vou pegar muita coisa engraçada. Só que aí foi indo para uma parada meio séria, e aí eu falei, mano, aí a gente foi demitido, porque as views começaram a cair, a Copa do Mundo começou, a galera queria ver jogo. Foda-se! O gigante acordou, caralho! A galera queria ver jogo. Aí eu falei, pô, mano, a gente foi demitido, eu vou começar a fazer meu canal, eu vou tentar trabalhar na parafernália lá. Vou falar com os moleques que eu quero trabalhar com com a média, vocês podem me encaixar em qualquer coisa, segurar cabo, foda-se. Aí o Tiago Leme, que trabalhava lá na época, me botou de assistente de direção. Aí eu fiquei assistente de direção da parafernália, depois de dois anos, não, dois anos não, alguns meses depois eu virei diretor, porque o moleque viajou para os Estados Unidos, aí não tinha ninguém, eu já estava pegando a manha ali de fazer, aí eu entrei como diretor, mano, fiquei dois anos dirigindo a parafernália. Caralho! E ninguém faz ideia disso, por isso que é legal esse programa aqui. Interessante, eu não fazia ideia disso. Eu também não. Caralho, por isso que é uma merda, então. Não fala assim. Eu gosto. Mas eu gosto, eu gosto. É porque agora... Tem, uns são muito bons, inclusive tem um com o Felipe Neto, que parece que ele... Os caras estão jogando uma paradinha lá e ele fica puto, puxa uma arma, fala que vai matar todo mundo. Ah, é foda, esse vídeo é clássico, tá ex-antiga. Cara, que a parafernália agora mudou muito o conteúdo e tá mais infantil, e aí, obviamente que se você vai ver uma parada ali, você não vai achar graça, mas uma criança... Eu tô te falando isso porque eu já fiz participações lá atuando e às vezes eu tô na rua ver uma criancinha e fala, parafernália. Aí o caralho, o moleque tá me reconhecendo a parafernália, esse molequinho. Se renovou pra caralho. Ou talvez era um anão, cara. Caralho, era tu, irmão? Eu ainda não tô conseguindo te ver. Senta aí, mano. Entendeu? Mas, pô, o que eu tava falando mesmo? Tava falando que as criancinhas começaram a te reconhecer e parafernália. Parafernália. Aí eu cheguei, aí eu atuei. Cara, mas dois anos então dirigindo a parafernália, cara? Foi uma experiência... Demais, mano, demais. Ali eu aprendi que piadas eram construídas, tá ligado? Tipo, até então eu gostava de comédia, seguia mais uma asalinha do Hermes e Renato que era um foda-se só, mas até o Hermes e Renato eu acho que os malucos construíam algumas coisas, mas eu não via, assim, eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão de tem que fazer um bagulho aí que é engraçado e acabou. Mas lá, tipo, eu tinha que estar em reunião de roteiro, aí os malucos cuspiam ideia, só que eu sempre dava umas ideias, tipo assim, eu vi que eu tava num lugar errado, vou explicar porquê. Quando eu dava ideia, tipo, pô, mano, agora podia ter um porco voando, tá ligado? E aí o porco, sei lá, mano, o Iva lá em cima e o caralho, aí Deus vem, abraça ele, todo mundo chora e acaba. Sei lá, tô te dando exemplo, eu falava umas paradas meio surreal pro roteiro. E a galera, é, não, é porque é mar pé no chão, né? Isso é um bagulhinho mar pé no chão. E aí eu queria fazer umas skets muito malucas assim, e aí eu fazia pro meu canal, comecei a fazer em paralelo, pra gastar essa minha criatividade de tipo, pô, eu quero fazer um bagulho mais malucão, tá ligado? Aí eu fazia em paralelo no meu canal umas skets trash, estilo Hermes Renato, e na parafenária eu dirigia, obviamente seguia o roteiro do roteirista de lá e o padrão que eles tinham e tal, mas eu sempre queria fazer... E tu nunca falou no teu canal que tu era o diretor do parafenário? Moleque, não. Eu falava que eu trabalhava, mas nunca falei. Porque eu não queria ser visto como o cara que trabalha na parafenária ou alguma coisa associada, não por mal, porque eu queria construir uma carreira com o meu nome, entendeu? Aí eu fazia em paralelo, eu tinha esse trabalho, não ficava falando pra ninguém, mas eu fazia o meu canal. E aí eu ficava nessa, tanto que teve a época que eu pedi demissão de lá, eu vi toda a transição, mano, Felipe Neto vendendo a parada para a Paramake para a multinacional francesa, a Webidia, eu trabalhei na Webidia, eu vi o seu... Mano, eu vi... Ah, é? É, eu vi tudo, tudo, toda essa realidade aí. A Webidia tá foda, né, cara? Os caras têm uma porrada de coisa aqui no Brasil. Sim, sim. Eles são... Eles têm o Adoro Cinema, é tudo gostoso, é... O que mais? Ubisoft, eles produzem. Caralho. É. Tá ligado? E ainda funciona lá naquela casa lá o estúdio da Ubisoft? Não, não é naquele casarão, não. Aquele casarão da Glória era na época do Felipe Neto. Agora tá na... Em Botafogo. Entendi. É, eu fui nesse casarão uma vez gravar uma parada pra Ubisoft, com o Michael, inclusive. Maneiro. Eu gosto pra caralho do Michael, aquele cara é uma figura do caralho. Pô, ele é demais. Michael Schmerle, um beijo pra você. Deve tá assistindo. Deve tá, deve tá. Deve tá assistindo. Salve, Michael. Você é maneiro, cara. Cara, tua voz de ASMR é boazona, mano. Pô, do quilofone, fica aí. E quando eu raspo a barba assim? Não é uma delícia? Porra. Quando eu tiver cabeludão, moleque, eu vou raspar meu topete no bagulho. Moleque, quando tiver cabeludão, sai um dia comigo. Passear. Demorou? De mão dada? Uhum. Demorou, então. Pô, mas lá em Realengo, irmão? Lá em Realengo. Não, tô fora, irmão. Aí. É o fim de mundo. Não é nem isso, não. Realengo é longe pra caralho de tudo. Cara, olha só. O nome Realengo significa... Você já sabe que é longe. E tem várias teorias de por que o nome é Realengo, né? Tipo, era Real Engenho, só que aí a abreviação de Engenho era Eng... É, Eng, ó. Eng. É. É Real Engenho. Aí, Real Eng. Mas será que era isso mesmo? É Realengo. Emendaram e foda-se. Acho que inventaram essa porra aí. Pode ter sido também. E eu acreditei bonitinho. Eu conto isso pra todo mundo. Tipo, orgulhozão. Tipo, eu conheço meu bairro. Tem um quartel lá que eu falo pra todo mundo. Gilberto Gil já ficou preso aqui. Me falaram isso assim, solto, e eu passo adiante, tá ligado? Eu não sei se é verdade. Ele tem a música lá, alô, alô, Realengo. Acho que por causa dessa porra. Me falaram isso também. Entendi. Faz sentido. É, total. Pelo menos. Faz sentido. Eu acho que tem mentiras que podem ser mentiras que tem que se... Não faz mal. O que que tem o meu orgulhozão que Gilberto Gil tava lá? Pô, mas a música, alô, alô, Realengo, não é do... não é do... do Jorge Benjota? Não é, não é? Não sei porque eu não mando. Eu acho que é, cara. Então não faz sentido. Caralho, e o pior é que o cara que recebia tua mentira ou ele te fazia... achava, acreditava que você era louco, maluco, ou ele era burro. Fazia vista grossinha. Pode ser também. Deixa o garoto achar isso. Deixa o garoto achar isso. Até porque tem uma parada do Gilberto... Tem uma lona cultural do Gilberto Gil lá em Realengo. E tem um espaço cultural do Jorge Benjot também. Será que os dois foram presos lá? Não, acho que o Jorge Benjot não teve esse problema não. Acho que com ele foi mais light. Ele sempre fez um samba assim, mais relax, falando do Flamengo e tal. Tu é Flamengo, né? Flamengo. Ah, bem. Caralho. Se não, tu ia ralar daqui agora. Agora, agora. Se não, eu ia estralar o fone na mesa aqui e mandava você tomar no teu cu. Tá legal. Eu sou sobrinho do Chico Buarque, mano. Sérião? Sérião? Papo 10. Isso é mó doideira. Que ideia tem, cara? Caralho. Meio afastado assim. Que doideira essa porra? Mas tu já trocou ideia com ele e tal? Nunca, moleque. Ô, vou te falar que eu sou primo... Assim, na verdade meu pai é primo do... Daquele piroca aqui do cavalo... Como é que é o nome mesmo? Nelson é o pai e aí tem um moleque que ele é jockey. O moleque ganhou uns prêmios. Ele foi na Olimpíada e o caralho. Bagulho de cavalinho pulando uma cerquinha, tá ligado? Acho que o dele é muito mais foda do que o seu. É, mano. É, só que o meu com certeza tem muito mais dinheiro. Ah, foda-se. O dele é muito mais foda. Caralho, é tipo... O maluco dando valor pra dinheiro. É, eu gosto de dinheiro, cara. Tu não gosta? Se tu gostasse de dinheiro tu não tava em realengo, né, cara? Moleque, eu sou muito foda-se. Na verdade eu quero, sabe o quê? Construir na minha vida uma casinha. Mas eu também, cara. Não, tu também? Tipo assim, tranquila, pequena. É, eu quero ser um cara tranquilo. Só que tem que ter um quitózinho com uma piscininha e uma churrasqueira. É isso, minha casa é isso. Caralho, né? Corona, pô. Ah, verdade. A gente apertou no início. Verdade, mas eu não... Mas tá todo mundo higienalizado. Higienalizado. Não vou apertar tua mão, não. Até porque tá todos tremendo aí, eu tô com medo. Cara, cheio de doença. Senhor Burns também. É? Moleque, tem um episódio do Senhor Burns que ele toma a seringa e atravessa, não esqueça. Esse episódio, não viu esse, não? Não vi isso. Ele tava muito doente, ele tinha todas as doenças do mundo. É, ele pegou todas as doenças, aí mostrou assim, o médico pegou uma portinha, botou assim, enfiou os buraquinhos e falou, isso aqui são todas as doenças. Se você curar uma, você morre, porque todas as outras vão conseguir passar. As doenças estão entupidas na entrada aí. O bagulho é assim. Aí ele começa a se tratar, aí ele bota a seringa assim pra tomar vacina, aí atravessa. É muito bom. Caralho, aí ele dá uma corridinha na escadinha e a escada rolante, tá ligado? Ele não corre porra nenhuma e não lembra o baixo. Mas foda-se também. Mas o senhor Burns é um personagem muito foda. Pô, é muito foda. Mas por que a gente caiu nessa porra de sessão? Bom, então, a questão é que meu problema não é nem correr em lingo. Aqui é o foda-se só, né? É o foda-se máximo. Não é isso que tu gosta? É de um bagulho muito super foda-se. Eu amo isso aqui, mano. Eu amo isso aqui. Eu tô pedindo aqui pra tu falar o que aconteceu na live hoje. Ah, bom pra caralho. Pô, mano, se puder, o chat ajuda pra caralho. Se puder ficar acompanhando mesmo. O que que rolou na live? Moleque, eu estava, eu tô em um hotel aqui em São Paulo. Tá escrito hotel. Aí eu entrei no bagulho e aí, pô, espelhinho, cara, eu não nasci desse tamanho, tá ligado? Tem botãozinho pra acender luz na lateralizada. Bagulhinho aqui, abertura pra nego deixar coisa sem a pessoa, sem você, sem te ver. Tá escrito hotel, mas não é hotel. Não é hotel. Aí eu falei, pô, galera, aí eu puxei uma live, mano. Na inocência. Hoje, antes de vir pra cá pra divulgar que eu vinha pra cá. Aí eu, galera, pô, queria bater um papo com vocês e tal. Tô aqui na ansiedade, mano, pra participar do Flamengo, não sei o que, papo, vai, papo, vem. Falei, pô, vou urinar, tem problema eu urinar? Ao vivo? Vocês vão ficar chateados? Não, 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 não sei o que, né? Aí quando eu ia mijar, moleque, rolou um... Falei... Aí eu parei, moleque, juro. Caô. Juro. Eu botei no meu... Depois no meu Instagram, tá no feed essa live, Diogo Defante, depois vocês procuram lá. Começa... Aí eu desconcertado, moleque, nitidamente eu tô meio mal, porque eu queria fazer um bagulho... Tu queria só dar uma mijadinha ali. Family Friend, minha livezinha é Family Friend. Aí começou um... Aí eu falei, caralho, qual é, galera? Acho que tão transando aqui. Aí começou... O carro é putaria generalizada. Eu fui pra debaixo do cobertor achando que ia abafar o som, sei lá, porque eu queria seguir na live sem putaria, mano. Foi, né, galera? Eu vou te ligar a live aqui. Foi mal. Foi isso que aconteceu. A putaria generalizada no quarto do lado na hora que eu tava ao vivo, moleque. Foi isso que eu... Tu tava num motel, né, cara? Tem um espelho no teto, caralho? Eu tava gemendo antes de eu começar a live. Tem espelho... Não, não tem no teto. Aí não deu pra você mijar, né? Porque o pó tava duro. Deu, mas ardeu. Errou o alvo, né, cara? Só forte demais o já. Porra, vocês têm como parar de fuder aí que eu tô excitado, cara. Não tô conseguindo urinar o problemão que eu quero arrumar. Moleque, eu queria fazer um quadro assim, arrumando problemas por nada. Eu acho que ia ser engraçado. Cara, imagina tu entra num hotel e aí tu começa a bater nas portas dos outros pra atrapalhar a foda dos outros. Imagina. Isso ia ser bom pra caralho. Os caras iam te odiar pra todo sempre. Nossa, é da merda isso aí. Não, eu tinha que... Mas eu tinha que me fazer de maluco, mano. E eu tinha que estar em acordo com o hotel que, tipo assim, a campanha vai bombar o hotel. É. Tá ligado? É. Vou fazer, tipo, uma pegadinha aqui que vai viralizar e o dano de maluco. Fazer com que os caras assinem um... É, é. Vai ter assim. Quando eles vierem... Eu vou ter que fazer uma porra dessa pros caras concordarem que, tipo, pô, maluco... Com o olho caído assim, eles vão acreditar, mano. É? O meu olho caído passa toda a cara de maluco. Imagina se tu chega, bate na porta do hotel aí. Pô, não. Tava ouvindo aí, cara. Tava meio silencioso esse quarto. Então, pô, eu sou um cara que vem de... Eu vendo Cialis, Viagra, essas paradas aí. Não tava precisando aí, não. Imagina. Também é bom. Não sei se vocês estão querendo. Teve alguma situação que você foi gravar e você falou, puta, fugiu do controle, assim. Teve, mano. Teve. Teve um... É... Cara... Teve alguma parte daquele vídeo do outfit de Madureira que tu não botou no canal ou foi tudo? Não, o que eu me lembro foi tudo. É? O que eu me lembro foi tudo. Cara, aquele vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é foda. Ele viralizou, mano. Eu sei, porra. Ele voou esse vídeo, já. Mas não, cara. Eu... Ah, não. Sim, já teve. Teve uma vez que eu tava... Tinha um maluco. Mano, sempre futebol, tá ligado? Fazer repórter doidão lá no Maracanã é complicado demais porque a galera dá vida, né, mano? Bagulho de time, o caralho. E eu sou burro de futebol, assim. Não conheço nada. Eu entro na zoeira. Quando o bagulho tá hypado igual agora, Neymar, aí tá on. Eu tô assim. Ué, Brasil. PSG é Brasil. Eu sou esse cara. É só quando tá muito animadão e tá todo mundo meio junto. Mas assim, esses de clube e tal, eu não entendo nada, mano. Eu não sei quem é o jogador que tá. Se tu me perguntar... Mas o importante é ter Flamengo. O importante é que sou Flamengo. Na era Jesus que o Flamengo tava voando, eu tava Flamengão pra caralho. Batindo no peito. Sou Mengão, caralho. Vapo, porra. Dando a vida. E, nego, pô, Diogo que acompanha futebol, mano. Perguntar a escalação. Tá sabendo tudo do Mengão, pô. Aí o que acontece? Que eu tava falando mesmo, caralho. Tu foi fazer o repórter doidão no Maracanã. E aí tu passou por uma situação filha da puta. Aí eu vi um maluco com bambu correndo. Correndo com bambu. Aí eu, qual é, mano? Chega aí, enfia esse bambu no meu rabo. Gravando, tá ligado? O maluco virou... O que que foi, irmão? Falei, enfia esse bambu no meu rabo. Aí ele tá maluco. Não fode, não sei o que. Começou a gingar, mano. Largou o bambu, caralho. Aí me deu um pesadão, tá ligado? Falei, caralho, mano. Eu tava tentando explicar, pô, é no meu, é no meu. É no meu rabo, irmão. Imagina eu tomando porrada. Eu tomando porrada. E tentando explicar pro cara que tu queria um bambu no seu rabo. No meu, no meu, no meu. E aí? Aí ele já tava me batendo. Aí tinha uma porrada de policial do lado. Então ele te bateu, chegou a te bater? Ele só... Ele me deu uma pesada. Sabe aquela pesada que vai conduzindo assim com a sola? Aham. Não foi um chute muito pra machucar. Foi tipo um chega pra lá. E com o pé. E não me machucou, é. Só que os policiais viram... O bagulho seguraram ele, tá ligado? Viram que ele tava transtornado. Seguraram ele. Aí veio um policial devagarinho pertinho de mim. Colou do meu lado e falou... O que que tu falou pra ele, irmão? Eu falei... Pô... Falei, pô, mano. Falei pra ele enfiar o bambu no meu rabo. Moleque. O policial começou a rir pra caralho. Ele... Caralho. Qual é, irmão? Não é todo mundo que tem teu humor apurado, não. Caralho. Ele mandou essa. Eu falei... Mano, no ruim esse maluco vai chegar em casa e vai contar essa porra em casa. Ele vai rir pra caralho. Eu fiz a alegria desse policial e é isso. E aí tá, cara. Tem esse trecho. Eu botei o trechinho que ele tá entrando na porrada comigo, só que eu embacei ele lá. Não sei quem é. E aí os caras me falaram, mano, o que tá com o bambu na mão é organizada, tá ligado? Eu falei... Putz, eu não tava ligado. O cara já vai meio pra brigar. Já vai tá lá na intenção. E aí que eu comecei a ficar com muito medo. Aí eu peguei trauma quando eu fui lá em São Januário. E aí eu... Achando que a galera ia levar na brincadeira. Olha a merda que eu fiz, mano. O Vasquez tava meio em crise, assim. Eu não entendo nada, mas tava fudido. E aí era um jogo que ele tava perdendo. Tudo pro vascaíno ficar muito puto. E aí eu tava com uma senhora vascaína. Senhorinha. Brincando com ela. Falei assim, vamos cantar o hino no três? Aí ela tá... Um, dois, três e... Aí eu... Uma vez Flamengo. Aí ela... Não, aí não, aí não. Aí eu corri. Aí ficou good vibe. Ela levou na brincadeira. Não, 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 não. Moleque, só que aí desligou a câmera, tudo. Não sei o que. A gente já tava meio relaxado. Daqui a pouco veio um maluco. A cara do crime. Sentado. Só meteu aqui, ó. Aí, irmão. Quando mete aqui, ó. Aí eu... O que que foi? Já comecei cagado, mano. O que que foi? O que que foi? Tu cantou o hino do Flamengo aí? Falei, fudeu. Cantei, mas foi pra uma brincadeira. Tu é maluco? Você é maluco, porra. No templo? Na frente do templo? Meteu essa, sério. Caralho. Moleque, crescendo muito pra cima de mim. Você é maluco? Porra. Assim, nesse nível. Porra. Caralho. Como é que tu chega aqui e não sei o que? E ele esperou desligar a câmera. Porque a minha maior arma, quando tá filmando, se alguém dá uma treta dessa, eu filma a cara dele, irmão. Sim. Tá ligado? Se alguém me roubar o caralho. Se der um BO, tá lá. Quando eu tô em meio de multidão, eu já começo a gritar, que é pra, tipo, o nego se ligar que tá filmando e não tentar uma merda comigo, entendeu? Só que tava desligado, mano. O moleque não ia ligar na hora, ia até ser pior, sei lá. Aí ficou nisso, moleque. Aí eu comecei a acalmar, porque também eu aprendi, tá ligado? Tando na rua assim, eu meio que consigo falar o que o cara quer ouvir pra, tipo, falei, mano, vou te falar, errei brabo, errei brabo. Essa parte não vai, eu te garanto. Anota meu canal aí. Anota meu canal aí. Esse vídeo vai sair sem essa parte. Eu peço mil desculpas. Não só você, é todo mundo que tava aqui que é vascaíno, pô. E curte pra caralho o time, porque tem que curtir mesmo, tá ligado? Essa porra é paixão. E aí depois saiu o vídeo no canal. Aí o maluco veio ficando mansinho, ele veio ficando mansinho, tipo, pode crer, pode crer, não sei o que não. Só que aí, olha a pica. O Dan Lessa, que é o meu câmera, tava com a camisa do Vasco, que ele é vascaíno. Quando ele já tava calminha, ele vira pro Dan Lessa. Você, irmão, que tá com a camisa do Vasco, tu concorda com o que ele fez? Aí o Dan Lessa, concordo, pô. É brincadeira, pô, zoeira. Caralho, o maluco voltou tudo. Vocês são maluco, porra. O cara construiu todo o argumento. Eu falei, Dan Lessa, filha da puta. Eu acalmei o cara, eu falei tudo pra que ele queria ouvir. O cara tava de boa. Aí o que aconteceu? Desenrola, desenrola, desenrola. Saímos, continuamos gravando. A gente tava numa churrasqueira, eu tava entrevistando a tiazinha fazendo a linguiçeta. Eu falei, a linguiçeta, a linguiçeta, não sei o que. Daqui a pouco brota ele de novo. Vem aqui os dois. Aí eu falei, pronto, agora eu vou morrer. Vem aqui os dois. Eu falei, não, ele vai me levar pra algum lugar. Caralho, vai executar a gente agora. Aí a gente foi andando. Aí rolou uma vozinha do Dan Lessa meio trêmula. Tipo, ele meteu assim. Mas pra onde a gente tá indo? Aí que eu falei, caralho, deu merda. O maluco tá na merda. Aí o maluco falou assim, mas vamos voltar pro bar pra pedir desculpa um por um lá. Aí eu fiquei mais tranquilo. Pelo menos eu vou morrer, né? É, eu não vou morrer. Falei, não, beleza, irmão. Vou lá pedir desculpa. Aí pedi desculpa. Aí eu pedi desculpa pra senhora. A senhora, não, eu sabia que era brincadeira. Eu falei, não, senhora, vai. Não discute com ele, não. Porque aí vai sobar pra senhora. A senhora vai tomar uma porrada por causa de mim. Só falta ela falar, ah, deixa o garoto ser flamenguista e cantar flamengo aqui. O cara ia tretar com a coroa. Falei, senhora, deixa abaixo. Aceita a minha desculpa. Tá ligado? Aí ficou nisso, moleque. Aí eu falei, não, aí quando eu voltei lá no bar pra pedir desculpa, teve um maluco que já foi em cima da câmera. Cadê a câmera pra eu quebrar? Juro pra tu. Caralho. Juro pra tu. Quando ele meteu essa, eu falei, pô, mano, deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Eu não sou do esporte, não, mano. Eu não faço essa porra de futebol, não, cara. Eu não entendo nada. Eu sou da comédia. Entra no meu canal, porra. Baby, baby do Biruleibe. Aí, não, quando eu falei isso, maluco. Ah, porra. Eu falei, caralho, me salvou, mané. O baby do Biruleibe me salvou, viado. Que da hora, que da hora. Aí ficou essa parada aí, tipo... Aí ele era conhecer o canal e... É, ele falou, tô ligado a esse moleque, porra, é engraçadão, tá tranquilo, velho. Morreu o climão? Morreu, morreu. Aí ficou soado. Mas eu fiquei com um cagaço, assim, eterno em futebol. E o outro que é muito babaca... Como é que foi a boa rivazinha do Dan? Mas pra onde que a gente... Mas pra onde que a gente... Mas pra onde que você tá levando a gente? Quando ele meteu essa, eu falei... Ele tá se cagando, filho. Mas eu também tava muito, mano. Tava muito trêmulo. Eu tava trêmulo real, assim, nesse dia. Mas deu tudo certo, mano. A gente conseguiu pegar o Uber, vazão. Mas isso foi um aprendizado, tá ligado? E aí... A outra vez que deu merda, foi um cara meio nóia. Que ele tava catando latinha. E ele me deu as latadas dele. E ele falou, vai te tomar no cu, rapaz. Eu falei, ih, conhece o Meb. Ih, vai te tomar no cu, rapaz. Aí eu falei, o cara é meu fã. O cara tava falando sozinho. Eu adoro, cara. Pessoas que falam sozinho. Tu fala sozinho? Eu falo. Eu falo olhando pro espelho. Sério? Juro, juro, juro. Eu falo. Às vezes eu fico, tipo, vendo a minha expressão. Vai, que isso é muito louco. Porque, tipo assim, eu não sou ator, tá ligado? Eu nunca me dediquei pra essas paradas assim. Mas eu tenho essa vontade de fazer o bagulho bem feito pra frente da câmera. Às vezes eu fico dando de maluco e vendo como é que fica a minha cara enquanto eu falo algumas coisas. Então, depende se eu estiver hoje em dia contigo. Tu vai me pegar. Daqui a pouco tu vai me pegar ali falando sozinho. E vai falar... Só me deixa, entendeu? Beleza, cara. Eu vou estar me resolvendo comigo mesmo. Ainda bem que tu avisou. Não, eu tô zoando, mas é muito raro eu fazer isso. Mas eu faço. Mas por que tu gosta do cara que fala sozinho? Porque eu acho que ele tem uma realidade que é interessante pra mim, mano. Ele tá numa parada que é uma realidade dele. Ele não tá vivendo essa merda que a gente tá vivendo. Exatamente. Ele tá alto. Ele tá numa parada que talvez seja melhor do que a que a gente tá. E é por isso que eu entro na dele. Eu tento ouvir. E eu compro tudo, entendeu? Se ele falar assim, alienígena. Eu falo, pode crer. Pode crer, mano. Esse dia teve um alienígena que bateu na porta de casa. Aí eu já começo. Aí ele arregala o olho. Porque, cara, o cara que fala sozinho, ele não vai esperar que uma pessoa que tá andando ali transeunte vá comprar o que ele tá falando. Ele já tá acostumado em... Ser ignorado. Ser ignorado. Aí quando ele arregala o olhinho, começa. Ah, não sei o que. Espacionável, aquilo, aquilo, outro, não sei o que. Começa a falar. Aí eu vou entrando. E aí eu fico os dois meio panguado falando daquela assuntalice. E eu saio. É uma forma de uma fuga, tá ligado? Interessante isso aí, cara. Tem muito lá em Realengo, os amigos que falam sozinho? Tem, bô. Tem. Tem direto. E eu sou... O Daniel essa fala, mano, tu é para-raio. Tu tem um Wi-Fi de maluco, filho. Toda hora, mano. Tipo assim, tem vários que se eu tivesse gravando, eu falava assim, se eu tivesse gravando era ouro com esse cara aqui. E às vezes eu não tô. Tô de boa, trocando ideia na rua e brota um cara. Eu falo, caralho, se eu tivesse gravando aqui, esse cara aqui era ouro. Dá pra fazer um quadro, né, mano? Conversando com malucos. Sim. Tranquilo. Eu ia dar muito certo, inclusive. Eu também acho. Conversando com malucos. Aí é qualquer vídeo do Diogo. Mas tem vários que eu troco ideia, assim, com os caras que falam sozinho. Mas são trechos, não é só isso, né? Mas seria legal, mano, trocando ideia. Eu também acho, é interessante. Podcast só com... Já pensou, cara? Essas piras aí com um cara aqui que fala sozinho. Do caralho. E de repente tem dois caras sentados no corpo de um cara só. Três caras trocando ideia contigo ao mesmo tempo. Já pensou? Fragmentado, cara. Só tomar cuidado dele incorporar o cara que sobe na parede. Ele fica me zoado, né? Mas uns caras muito doidos. Mas assim, pra mim é fácil, porque eu gosto de viajar nessas piras aí também. É, né? É bom, mano. É bom. Eu acho maneiro. E eu acho... É uma experiência social. Pra onde que o cara vai, tá ligado? Se tu der a corda. Qual é a lógica do louco? É. Qual é a lógica do louco? Eu gosto, mano. Eu acho interessante pra caralho. Eu acho que o cara é o cara foda-se pro... Pro padrão social. Pra qualquer coisa ali. Ele tá querendo viver do jeito dele, tá ligado? Esses caras neandertal que vai pro meio da mata e ficar lá sozinho. Eu acho que eu fico curioso, tá ligado? Falo, caralho, mano. Eu tinha vontade de fazer essa porra. Voltar a viver pelado. Comendo goiaba. No meio do mato. Esses dias... Matando mosquito. Esses dias deu uma treta lá na Alemanha. Que um cara loucão assim, tipo, formado no exército. Sobrevive na floresta na Alemanha e morreu uma pessoa. E acho que foi o cara, tá ligado? E aí, pra pegar o cara, os caras tiveram que ir pra floresta com 300 policiais. Porque o cara era pica? Porque o cara era pica. Trocou tiro com os caras. E o caralho, teve que ser 300 policiais pra capturar o cara. O cara era tipo o Rambo. Real, isso aconteceu esses dias aí. Caralho, mano. Interessante, cara. Porque o Rambo é meio isso também, tá ligado? Sim, exato. Caralho, mas aí, com todo respeito, o teu cabelo tá escrotasso, mano. Pô, eu tô achando maneirinho, mano. Mas é porque o teu também tá escrotasso, tá ligado? Não, minha, minha realidade maneira é escrotasso. O cara com a faixa na cabeça tá jogando um sateado, mano. Pô, mas eu vou ficar como? Transão, ainda vou tacar o boné das cabeças aqui, ó. É, pô. Deixa aí, bonézinho. Deixa aí, olha lá. Caralho. A múmia falou do nosso cabelo aí. Em breve eu vou poder zoar geral de cabelo. Cara, vai demorar pelo menos uns seis meses. Você vai ter que aguentar uns seis meses de merda a gente zoando você parecendo, sei lá, o Cebolinha. Vai tá, fica os carocinhos, né? Cara, eu não sei como... Não, na verdade, eu vi o médico que fez lá, ele fez também implante. Dele tá padrão, só que ele já fez há um tempo, né? Ele falou que pra... O tempo que eles dão geralmente pro cara ficar padrão, cabeludão mesmo, transudo, é um ano. Mas tem resultado com seis meses. Tem gente que com quatro meses tem um resultadinho ali já. É o tempo do cabelo crescer. Porque assim, ele meio que cresce, aí esse primeiro cai. E vai empurrando o zoado. Esse primeiro aqui... Não, meio que cavou a minha cabeça e botou um monte de cabelo bom. Ah, tá. Aí esse que ele implantou aqui, ele tá no... Ele vai sair ainda da pele, o caralho, eu acho. E aí ele vai cair e aí o próximo a leva de cabelo é que é a que vai ficar mesmo de verdade. Maneiro. Tá ligado? Aí eu vou ficar como? Pô, eu quero ver, mano. Vai me dar uma esperança, porque eu acho que vai dar ruim pra mim também aqui na pracinha. Tô ligado, tô ligado. Porque tu fica rodando... Tô tomando remedinho, finasteridazinho. Cara, isso aí deixa... Isso aí diminui as pelotas. Pô, eu vi a menina gemendo, não aconteceu nada, moleque. É mesmo? É, meu Bilu Bilu ficou tranquilão. Falei, qual foi? Em outros tempos tu levantaram, mano. Conheci um cara, mané, que ele falou que tomou finasterida quando... Quando ele viu que ia começar a ficar careca, tomou finasterida pra caralho a vida inteira. E o saco dele sumiu, cara. Sumiu? O cara, ele falou assim, ele literalmente falou assim pra mim. Cara, eu não posso nem trocar de mulher, porque eu praticamente não tenho saco de tanta finasterida que eu tomei. Caralho, o saco encolheu, mano. O saco do cara encolheu, mano. Fala tu. Que deprê, né? É muito melhor botar cabelo e ter as bolas, né? É, porra. Exatamente. Pra que que tu põe cabelo? É pra comer pessoas, né? E aí, se tu não tiver bola, perde o sentido, né? Caralho, porra de cria, mano. Caralho, pois é, então. Não, mas eu vou... Para de tomar essa porra, passa o minoxidil aí, ó. Eu passo o contato desse maluco aí pra ele botar uns cabelinhos aqui. Demorou, demorou, demorou. O maluco é pica. Foda é... É assim, como o teu é pouco, o teu cabelo é daço... É, eu tenho muito cabelo. Talvez seja cedo pra tu fazer essa porra. É, exato, exato, exato. É tipo uma parada que eu prevejo. Tô ligado. Tô ligado. Mas é bem suave ainda, tá ligado? É, o Dr. Hair, a parada. Eles estão nessa, eu te falei, eles estão numa de diminuir pra caralho o preço do transplante aqui no Brasil, pros caras pararem de ir pra Turquia. Pra tu ter ideia, meu desespero, eu entrei em contato do bagulho da Turquia. É? É. Eu vi o vídeo... Custa dois mil dólares, né? Uma coisa assim. Tu viu o vídeo do PC Siqueira? Eu vi o do PC Siqueira, aí ele divulga o telefone, aí eu vi o telefone na descrição, eu falei, vou ligar só pra ver o que perguntar, que a galera responde em português, aí a galera vai falando em português, explicando a situação toda, e pô, tinha um planinho lá que você gastava 12 mil reais, se eu não me engano, e você fazia um tour pela Turquia, tá ligado? E além disso, já tinha um hotel incluso, o tratamento, tudo assim. É porque pra botar cabelo lá... Que eu acho que foi o que o Ed Gama fez. Pra botar cabelo lá, custa, se eu não me engano, dois mil dólares, tá ligado? Pode crer. E aí, porra, com o resto da grana tu vai dar rolê. Exato. Mas aí dá pra botar cabelo aqui no Brasil com essa grana aí, tá ligado? O caralho. Isso eu acho o caralho muito foda. Porque o cara, ele tá tentando popularizar o bagulho, pra galera não ir pra Turquia mesmo, porque aí, se o cara for pra Turquia, ele ganha zero reais. Genial. Genial. Esse maluco vai ganhar dinheiro. Esse maluco vai ganhar dinheiro. Esse cara tá ganhando dinheiro já, na real. Já tá, né? Já tá. Cara, esse é amigo dele, filho. No dia que eu tava botando cabelo lá, devia ter uns três ou quatro outros caras lá botando também. É mesmo? Cara, a mulher bota teta. Por que eu não posso botar cabelo? Não, tu pode, pra caralho. Pra caralho. Tu tinha que ir ralinho pra caralho, eu via nos vídeos. É, cara, mó merda. Aí, vou te mostrar a foto que eu mandei pra ele, depois eu vou postar essa porra no Instagram. Porque ele falou assim, cara, aí, vou te... Como é que tá aí? Manda umas fotos pra mim aí, pra eu ver como é que tá, que é pra eu te falar mais ou menos qual é do bagulho. Aí, eu mandei essa foto aqui pra ele aqui, ó. Olha que merda. Caralho, pera aí que eu vou abrir a foto errada. Tem mais cafezinho não, né? Cara, deve ter. Eu pedi pra minha mãe fazer mais cafezinho. Pô, daqui a pouco se eu pegar lá, posso pegar? Aham, o Serginho pega lá pra tu. Olha isso. Valeu, moleque. Caralho, que isso? Cara, é cão, mané. É aqui, dá pra ver aí, Gia? Não dá pra ver muito, não. E assim? Pera aí, deixa eu chegar de perto pra focar. Caraca, ajustando o foco. Moleque, quer mostrar pra caraca. Caralho, o cara é caço. O cara é caço. E agora, aí, tá ligado? Aqui no flow, dependendo do jeito que a luz batia, moleque, eu me via o porra do Eduardo Bolsonaro, tá ligado? Meio careca, assim, escrotão. Aí eu, caralho, mané. Te fudeu ele, né? Aí lá em Curitiba, a mulher queria me cobrar 30 pau, mané, pra fazer e ela ia botar 3 mil fio. Tá ligado? Aham. Aqui o cara botou 4 mil fio na minha cabeça. Pô, bom demais, bom demais. Fiquei... Vou ficar igual o Sansão mesmo. Vou ficar... O Steven Segal, cara. Moleque, eu falei assim, se eu ficar careca, juro pra você, eu vou tatuar uma santa na cabeça. E fica... Cara, foda que... Pra passar a ideia de foda, sei lá. Aham. Então, só que aí, se eu ficasse careca, ia ser maneiro. Se eu fosse forte, tá ligado? Só que eu sou gordo. Aí fica escroto. Careca e gordo, tá ligado? Entendi. Babudo. Genérico pra caralho. É, bem genérico. Pô, eu ia aparecer geral do planeta. Sangue F. Pô, não que o sangue F é forte. É verdade. Aí, se eu ficasse careca, fortão e raspasse a barba, eu podia virar o The Rock. Não, o sangue F é musculosão. É musculosão, é. Pô, obrigado, irmão. Ó, tá até sendo fumaça do negócio. É, moleque. Até que fiquei com vontade se eu conseguisse tomar café. Tu não consegue, não? Não, meu estômago me mata, cara. Ah. Esquazia, aí dá... Gastrite. É, essas merda. Cheio de frescura esse cara, moleque. Que ele come bolo, fica aí vomitando. Ontem tu vomitou pra caralho, que minha mãe falou. Vomitei. Ela falou que ainda teve que limpar o banheiro que tu vomitou. Eu limpei um pouquinho. Daquele jeito monarque. Tu come um monte de merda? Tu come um monte de merda? Cara, eu bebo muita merda. Não como tanta merda assim, não. Eu bebo mais do que como. Eu tô conseguindo, mano. Eu emagreci na quarentena. Não tô conseguindo regular minha alimentação. Nossa, eu tô precisando fazer isso porque eu só como merda, cara. Moleque, é horrível isso, mano. Tipo assim, sabe o que eu cortei? Eu tava... Tipo assim, eu tenho um biotipo... Já de magro. Então se eu comer pra caralho, eu vou ficar com... Embuchinho. Muito... Igual a lagartixa. É, aquela minhoquinha do Mib, tá ligado? Barrigudinha. Eu sou esse gordinho, assim. E aí eu tava ficando muito assim. Aí eu falei, mano... Minha cunhada que falou assim... Se cortar pão... Aí ela falou assim, pão, arroz e refrigerante já vai dar uma secada bonita. Aí eu levei essa porra pra... A sério. Falei, mano, eu como muito pão de tarde na hora do café. Tipo, é pão francês pra caralho. Também adoro. Adoro, bom pra caralho. Arroz. Eu botava colherão de arroz. Agora eu boto tipo colherinha. Quando eu boto... E refrigerante, mano. Só as três bombas, tá ligado? Pra tu engordar. Eu cortei esses bagulhos. Deu uma secada bonita, moleque. Teve uma época que eu fiquei só comendo carne e salada. Deu uma secada rapidão, mano. O problema é que eu ficava de mau humor. Ficava boladão. Eu precisava da porra do carboidrato. Porque eu comi carboidrato pra caralho a vida inteira. Entendi. E aí quando eu parei, eu sequei. Fica até com a cara meio seca mesmo. Aham. Mas aí eu... Era muito ódio em mim, tá ligado? Sim. Eu precisava comer um pão, cara. Mas é muito doido, né? Porque você... Eu acho que se tu emagrecer, tu não fica legal, mano. Também acho que não, cara. Eu acho que... Parece que a tua cara é bonita... Tipo assim, fica bonitinha assim. Fica jeitoso, né? E saudável se você tiver assim. Então, aí teve uma época da minha vida... Mas, por exemplo, em 2012, começo de 2013, por aí... Eu era muito magro, cara. Os moleques me zoavam de balão. Porque era um fiozinho com cabeção. Porque eu sou cabeçudo. E aí, magro, a cabeça aparece mais, tá ligado? Total. E aí é deprê. Então tu tem que ficar bombadão, cara. É isso? Isso é que é foda. Eu tenho que ficar fordo. Igual o PH falou. É, fordo. Fordo. Tipo o Maui da Moana, tá ligado? Sim. O cara grande. Ele é socadão, assim. Não é exatamente... Ele tem um barrigão, mas ele tem um zombrão forte. As tetinhas são definidas. É, eu gosto desse tipo de gordo aí. Então, pois é. Meio ronda. O ronda é assim, tá ligado? É. Eu gosto desse tipo de gordo. O que? Se tem um amigo gordo que tu trouxe aí, tu não gosta? Não, eu gosto dele pra caralho também. É Big Jão, pô. Big Jão é conhecido. Tá no porta, esse desgraçado. É Big Jão porque... Fez participação no Porto de Fundo. Mas é Jão porque é João ou porque é Feijão? Aí pergunta pra ele aí, mano. Qual foi? O João Batista. João Batista. O nomezinho dele é bonitinho, velho. Olha a carinha dele. João Batista. Vem aqui, ó. Uma gracinha esse moleque. Como é que tu conheceu esse moleque aí? O Big Jão? Mano, é... Deixa eu lembrar aqui. Qual foi, Big Jão? Me ajuda aí. Ó, na época do meme, no clipe, ajudei o Ariel no clipe. É, é, o... Quando estourou o meme do Baby Baby do Billy Leiby, ele me pediu pra fazer um repórter doidão, não é isso? Era um quadro que ele roubava assumidamente os quadros. Aí eu falei, faz? Roubando quadros. Aí eu falei, faz, mano. A gente começou a trocar ideia na internet, paralalala. Ele começou a fazer as paradinhas dele. Eu falei, cara, esse moleque é muito engraçado. Eu chamei ele pra fazer participação no meu canal. Ele fez uma parada muito foda, mano. Que foi uma era. Eu queria muito contar isso, cara. Foi com o Maurício Meirelles. Eu conheci o Maurício Meirelles, ele queria fazer uma entrevista comigo, de um quadro dele que era Desencontro, alguma coisa assim. Provavelmente faliu, porque tudo o Meirelles faliu. O canal dele tá falido. Ele já fez um vídeo comigo lá, anunciando lá. Galera, eu consegui falir meu canal, agora é isso. Fechou minha carreira aqui. É muito bom esse vídeo. Aí, cara, aí ele falou assim, pô, mas eu que sei lá, mano, eu quero testar o Whindersson fazendo ovo. Ele falou isso no vídeo dele. Pra ver se bomba. Aí eu falei, caralho, perfeito, moleque. O Whindersson fritando ovo. Aí ele vai botar... Aí se bombar, ele toda semana vai ter. Galera, amanhã tem mais o Whindersson fritando ovo. As paradas assim, tá ligado? Cara, eu conheço um moleque, ele fez um canal, que no canal dele, ele... Agora ele parou. Mas todo dia ele bebia água. Tipo, ele pegava uma água, abria, bebia, o vídeo era esse. Aí, ah, acabou. Ainda conseguiu o patrocínio do Aminalba, eu acho. Maravilhoso. Fala tu. Cara, eu amo essas paradas. Que bagulho rando. Teve um maluco agora que ganhou dinheiro na live que ele ficou duas horas parado. E a galera doando. A carinha dele é muito engraçada, moleque, no vídeo. Ele fica aqui, ó. Cara, teve um piroca que fez uma live falando flow podcast 10 mil vezes. Meu Deus do céu. O moleque falou flow podcast 10 mil vezes, com contadorzinho, caralho. Pior que ele falou mesmo. Ele falou, flow podcast, flow podcast, flow podcast, flow podcast, flow podcast. Caralho. A gente deu uma moral pra ele, mas a gente ficou com dó quando deu a moral, porque, putz, agora que a gente deu a moral, ele vai ter que fazer. É, mano. Essa é a parada. Putz, os caras se entregam mesmo, né, mano? É assim. É a minha oportunidade de vida, mãe. Maluco explicando. Maluco explicando, cara. Tem que falar 10 mil vezes. É isso. Os caras são maneirão. Eu tava até querendo que esse moleque viesse um dia aqui pra ficar sentado ali só pra assistir um flow, porque eu sinto que ele merece, tá ligado? O cara falou flow podcast 10 mil vezes. Mas cuidado com isso que você tá falando, porque mais gente vai entrar nessa perda e vai falar, vou fazer nada. Não, mas aí agora é 100, depois 1 milhão. É assim. É, você tem que impressionar. Tem que impressionar. Caralho, maluco. Aí a vida inteira, a vida inteira falando flow podcast. Ô, 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 tô com um cara aqui, tá 30 anos falando flow podcast, vamos chamar ele. Moleque, tá merecendo sentar aqui. E o pior, né, nem sentar aí na mesa, sentar ali pra não estar ali, tá ligado? Pra assistir. Vai ficar aqui assistindo aqui um extra flow ainda que é sem convidado, né? 30 anos, caralho. Mas aí tem que gostar muito, cara. O cara pra falar flow podcast 10 mil vezes, ele tem que gostar muito, pelo amor de Deus. Mas, mano, o que eu ia falar do bagulho do Maurício Meirelles foi o seguinte. É verdade. É, ele... Quando eu conheci ele, participei da entrevista, ele falou, porra, vamos fazer um collab, não sei o que, como é que a gente vai fazer? Aí a gente meio que combinou, tá ligado? Do tipo, mano, vamos falar que você é meu empresário, porque você é um maluco que tá na comédia há mais tempo e tal, não sei o que, que agora você tá me empresariando. E aí eu vou falar pra galera que o bagulho que tu falou, que o bagulho é dança. Se eu não me engano, a ideia foi dele. Na hora ali ele improvisou e falou assim, teu canal tem que ser salsa, brother. O teu canal tem que ser salsa, essa porra aí que você tá fazendo, a galera não quer mais saber não, não sei o que. Aí eu, porra, Maurício, a galera vai hatear, mano. Ele hate, esquece essa galera, vai vir uma outra galera. Ele meteu o sarim no vídeo. Beleza. Aí a galera se ligou, tipo, pô, a zoeira dos caras, a zoeira dos caras. Aí tu começou a fazer salsa. Aí eu comecei a fazer salsa. Aí eu fiz o primeiro vídeo de salsa. Aí eu chamei o Big John. Imagina o Big John de Terninho do meu lado fazendo a salsa. Aí esse primeiro vídeo, a galera, tipo, ah, é zoeira. Beleza. Aí a insistência faz ficar sério. Fiz um outro. A graça já deu. Aí eu respondi assim, dança não é pra ser engraçado, pô. Tudo bem não ter graça. Caralho, mas tá insistindo. Dança. Dois meses de vídeo direto. Salsa. É, coreografia da Anitta. Eu aprendi. Coreografia da Anitta. Prepara, prepara. Prepara. Que agora é a hora do show das poderosas. Mexem, rebolam, afrontam as fogosas. Só acho que incomodam. Expulsas em... Que ficam de cara quando toca. Prepara. Caralho. Tá ligado? O cara mandou a dancinha do prepara aqui, cara. Aonde ele vai pra fazer as piadas dele, né? Então, aí a gente levou dois meses, cara. E a galera já tava na rua, tipo assim, caralho, mano. Para com essa porra, não sei o que, não tem graça. Falei, mano, deixa eu te explicar uma parada. Tem como você me respeitar? Eu sou dançarino, brother. Não tenho compromisso nenhum de fazer rir mais. Pra gente tomar a vaia e show, né, Diogo? É, aí no show falava, pô, botar no flyer. Eu fazia show, mas eu botava assim, botar no flyer é dança. Chegava lá e fazia dança. Foda-se. Sério? Juro. Sério? Foi pra me assistir, eu sou dançarino. Foda-se. Caralho. Então você levou a sério mesmo, mano. Pra caralho. Porra, paguei meu ingresso. Você que é irmão, eu tô falando o tempo todo no canal que eu sou dançarino. Eu dancei pra você, caralho. Foda-se, mano. Caralho, que nem aquele filme dos mágicos, que o cara vive a mágica, tá ligado? Exato. Eu entreguei de corpo e alma. Inclusive a roupinha que eu coloquei de dançarino, eu andava na rua com ela. Justamente porque, tipo, qualquer pessoa que me reconhecesse, ficava assim, tipo, caralho, maluco, encarnou essa porra, mano. E aí eu fiquei fazendo isso. Story também, tudo de roupinha, falando, galera, vou fazer tutorial de dança amanhã, não sei o quê. Dois meses disso. E aí, cara, não lembro porque eu comecei essa porra, mano. Tava falando o histórico do Maurício Meirelles. Então, como eu conheci ele, aí eu fiz essa zoeira, mas antes a gente falou um bagulho que eu comecei, eu puxei esse assunto. É porque eu te perguntei como é que tu conheceu o Jão. Mas por que ele fez isso? Ah, boa, boa, boa. Acabou. Moleque, eu sou horrível. Eu ainda entro num mais vírgula, eu começo a falar e depois é pra voltar. Enfim. Foi ligado. Aí o Big Jão fez a cena final dessa história toda, que foi eu de dança... Tipo assim, eu começo falando, galera, realmente passou um pouco do limite aqui no canal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a câmera abriu e eu falava, agora não é salsa não, agora é salsa merengue. Aí eu voltava. Aí a galera, caralho, não sei o quê. Aí vinha eu com a barbinha postiça, porque eu tinha feito a barba pra fazer o dançarino. Aí eu voltei com a barba postiça e falei, larápio. Aí era eu atuando comigo mesmo. Você não é, você é uma farsa, você não é o Diogo Defante, eu sou o Diogo Defante. Aí eu de dançarino. Que isso, não é possível, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí o Big Jão vira e fala, eu também não sou o Big Jão. Aí todo mundo, ó, aí ele, eu sou a Carol de Niterói. MC Carol de Niterói. Meu namorado é morto. Aquele cara ali, cara. Olha aí, levanta ali, olha a faquinha dele, porra. Caralho, cara. MC Carol de Niterói. Caralho, caralho. Chega aqui, Big Jão, chega aqui, chega aqui. Bota a cara aqui. O cara é Big mesmo, aí. Big Jão é foda, é bravo, mano. E tu é MC Carol de Niterói, fudeu, aí fudeu. Aí o vídeo ficou maravilhoso. Aí apareceu o Serginho Rondiakoff falando assim... Esse é o Cabeção, né? É, o dançarino, na verdade, era o Cabeção da Malhação. Eu chamei ele, eu contratei ele, paguei cachê. Ele me cobrou. Eu falei assim, pô, barulho, tem como tu fazer depois desse aqui? Aí ele, tipo, obviamente, é o trabalho dele, mas assim, eu achei que ele fosse fazer porque era um bagulho rápido, não sei o que. Ele, pô, cara, tem que ver o cachê. Eu falei, caralho, Cabeção da Malhação, viado. Qual foi, velho? Falei, pô, pega leve aí, mano. Canal, porra. Mas ele já tava falidão mesmo, aí foi barato, né? Independente. Eu não vou falar valor. Caralho. Pô, isso iria dar o teu Cabeção da Malhação aqui, cara. Seria, pô, eu tô falando... Não, ele vai vir, ele vai vir. Nada que eu falar aqui é pra levar a sério, pelo amor de Deus, cara. É claro, é claro. Mas assim, o Cabeção... Aí ele topou fazer, aí o dançarino bota uma folha de amêndoa, assim, tira. Aí corta é o Cabeção. Na verdade, eu fui contratado pelo Maurício Meirelles, ele fez um personagem meio Cabeção mesmo. Fui contratado pelo Maurício Meirelles pra fazer o canal de dança, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu criei toda essa história, tá ligado? Que o Serginho Rondiacoaf, que roubou o canal e virou dançarino. Por dois meses. Por dois meses. Apresentava o teu show. E a qualquer momento, lembrando, ele pode voltar. Aí a galera... Ah, se a galera me ver com aquela roupinha dançando, a galera... Serginho Rondiacoaf de novo. Tá ligado? Legal, você sempre pensa em umas brincadeiras... De longo prazo, né? É, moleque. Eu gosto muito de confundir, tá ligado? Porque... É... E eu acho até que eu sendo eu, isso me ajuda. Porque eu acho que a comédia é maneira quando você consegue puxar a pessoa pro sério e dar a quebra de expectativa. Exemplo. Eu não gosto muito da ideia... Eu já cheguei a pensar sobre isso. Eu não gosto muito da ideia de show de comédia. O stand-up, tá dizendo? É. Ou show de comédia... A proposta é ser comédia. É um show, você vai pra rir. Eu acho fraco. Por quê? Porque você vai... Apesar que eu faço e vendo como comédia e tal, mas isso é só uma reflexão. Mas eu acho que a pessoa já vai, tipo, pronta pra rir e a risada não vai ser tão forte quanto se ela não tiver pronta pra rir e a coisa acontecer. Aí é explosão de risada pra mim, tá ligado? Então, pra mim, eu prefiro puxar você pra um assunto sério, de verdade, em algum momento eu vou ter sacado. Agora eu vou falar que... Nessa história toda que eu tô falando há uma hora aqui, séria, eu vou falar que o delegado... Um exemplo. O delegado deu agora uma dedada no cozinho do brother dele. Aí tu vai, tipo... Tu vai explodir, porque tu vai... Caralho, mano. Realmente eu não esperava essa porra, né, cara? Exato. Exato. Quando saiu essa porra? Igual os caras do chat no começo, né? Exato. Caralho, como assim? Eu acho muito foda, porque... E isso me... Tipo assim, eu tenho o Diogo pastelão que eu faço as paradas bobas porque eu gosto dessa bobeira. Eu tenho esse Diogo sério que às vezes eu chego pra galera e puxo a galera pro sério. Só que esse Diogo sério, ele pode estar zoando. E aí que fudeu. Aí que a galera fica... Puta, agora não sei se... Fudeu, é. Se é isso, se não é. Mas eu amo essa confusão. Talvez me traga algum malefício. Algum dia do tipo... Pô, não tem credibilidade. Eu já não tenho. Você é comediante, porra. É, é. Exato. Quando o cara te contrata pro show... O comediante tem esse aval, né? Tem, tem. Mas assim, já me trouxe problema, mano. Eu queria contar isso aqui também. Conta, caralho. É uma treta... Fica à vontade, vai e mete bronca. Uma treta que teve no Rio Grande do Sul recentemente, mano. Que foi por conta disso. Porque eu faço essa parada de fazer... É um personagem porque eu tô falando sério, mas eu não tô no Diogo, Diogo. Mas eu tô... Parece que tá no Diogo, Diogo. E aí eu comecei a falar, tipo assim... Porque uma amiga minha falou assim... Lá no Rio Grande do Sul, eles chamam a linguiça de churrasco, de salsichão. Eu não sabia essa porra. Falei, caralho. E meu bordão é linguiça, linguiça cita. Eu falo... É, vou soltar essa linguiça. Eu chamo os vídeos de linguiça. O cara... Eu falei, caralho, meu bordão é linguiça. Eu vou arrumar um problema com essa porra. Banal. Porque eu gosto de estresse e conflito banal. Exemplo, David Jones é... Eu saí em defesa dos memes. Aí, salsichão e linguiça. É uma parada que eu gostei. Tu foi em São Janário cantar o Hino do Flamengo. Né? Mas esse aí foi inocência. Enfim. Não, na verdade esse também, que eu vou contar também foi. Mas aí aconteceu uma parada chata. Que tipo, eu vi um churrasqueiro no YouTube e ele se chama Chiru Abagualado. Caralho, como que ele decorou isso? Porque eu amei. Eu falei, caralho, que nome bom, mano. Falei, eu preciso ter alguma coisa com esse maluco, tá ligado? Um crossover e tal. E teve outro crossover que eu fiz também numa história assim, que é um cigano. Cigano Iago. Eu gosto de estar envolvido em tretas aleatórias, irmão. E aí o que aconteceu? Depois eu conto do Cigano Iago. Inclusive é um cara ideal pra estar aqui um dia. Ele é malucão? Juro pra vocês, muito. Dóia. Dói, 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 dói. Enfim, aí o Chiru Abagualado, eu mandei a galera ir lá comentando. Tipo assim, eu fiz um vídeo reagindo ao vídeo dele falando que... Só que ele fala mó bonitinho, tá ligado? Ele é um tiozinho muito maneiro. E aí ele começa a falar, tipo, Pô, galera, aqui no Rio Grande do Sul, se você vier comprar linguiça, não é linguiça. Aqui chama só o chão. Ele explica, tá ligado? Só que aí eu fiz a parada do tipo assim, que a galera que me segue já sabe que eu tô num personagem. Eu pausava e falava assim, Pô, não é possível que ele não saiba o que é linguiça, irmão. Pra mim não é churrasqueiro. Tá ligado? E aí eu fui fazendo mais assim, mano. Eu faço muito sério. Eu faço muito sério. Porque pra fazer, a ironia é fazer a ironia, mano. Porque se eu fizer, tipo, mostrando que é pastelão, eu já acho que perde força. Eu acho que o bagulho tem que ser tipo... Então, mano, o que aconteceu foi que os caras estão chamando a parada de linguiça. Eu acho que tem que emancipar porque eles estão chamando de linguiça, pô. De salsichão. De salsichão. Aí joga o bracinho pra trás. Lá em Curitiba eles não falam salsicha, eles falam vina. Vina, tem isso também. E aí o que aconteceu? O churrasqueiro não gostou, cara. Chirou a bagulada e fez um vídeo boladaço. Caô? Sério? Porque eu pedi pra galera fludar o canal dele falando que ele não era um churrasqueiro de verdade. Ah, claro, né, porra? Então, mas aí que tá. Caralho. Eu tive a esperança dele entrar no meu canal e ver que eu era um idiota. E falar, pô, faz um churrasco melhor do que eu aí, porra, então, se tu é bom mesmo, não sei o que. Mas ele ficou puto. Mas ele ficou puto. E aí a galera, tipo, meio que comprou a parada dele e a galera veio me atacar pra caralho. Tinha 40 mil gaúchos no story. Caralho. Ah, tipo eu, quando falo mal de Free Fire, meu story também. Mesma coisa, né? Essa porra. Mas a galera ameaça que vai te meter e a porrada. Sim, cara. Normal, né? Os caras falam que vai me buscar em casa. No Free Fire? É, todos os moleques de 13 anos, tá ligado? Não vai me bater. O moleque tem nem celular pra ir me encontrar e tem o J2, afinal ele joga Free Fire, tá ligado? Pode crer. Pô, qual que é teu celular aí, João? Pode mandar o cara que joga Free Fire tomar no cu aqui da audiência. Manda aí, manda aí, manda aí. Vai tomar no cu, rapaziada, do Free Fire. Se quiser resolver, manda lá um direct lá, pô. Não fode, gente. Marcos. Nossa, que vai ter de menor de 13 anos lá querendo te bater. Vamos xingar. Vamos, vamos, vamos. É só tirar isso aí de contexto, soltar no Twitter, acabou, cara. Vamos fazer um corte desse, colocar. Jogo defante. Pô, faz esse cortezinho, mano. Pra mim, quem joga Free Fire é otário. Só otário? Era pra cortar, irmão. Pô, eu tava com a cara assim aí, vi que tu tava sério, eu fiquei sério é um, tá ligado? É tudo otário nessa porra mesmo. Sério é um, tá ligado? Papo de Rio é o caralho. Tu vai rodar também, galera. Vou nada, eu nem moro mais no Rio, foda-se. É isso. A gente tinha que chamar uns caras de Free Fire aqui logo pra os caras... Pô, mas tá rolando a parada dessa, não tá, Serginho? O quê? Chamar uns amigos aí do Free Fire. Sim. Tá rolando aí, tá rolando. Porra, vamos. Trocar ideia com esses caras aí e falar a cara deles que você jogou uma merda. Porque é mesmo. Ué, é mesmo, porra. Eu consigo entender todo o valor do Free Fire, caralho, mas é uma merda. Vai ser legal falar isso com o cara. O cara vai querer defender Free Fire, mas não tem defesa, tá ligado? Não tem. Mas, cara, tô brincando. A gente vai trocar uma ideia respeitosa aqui, fica tranquilo. Ninguém vai querer te colachar, não. Essa não é a nossa vibe, fica tranquilo. É isso, tem que dar esse disclaimer aí. Agora eu tô falando sério. É isso. Moleque, mas aí eu fui... Aí eu liguei, cara, pro churrasqueiro, pedi desculpa pra ele, tá ligado? Pessoalmente. E tu foi fazer show lá, no fim das contas? Não, não fui, não fui. Porque começou a pandemia, tá ligado? Mas eu vou fazer show lá, mano. Se me meterem a porra, eu vou pedir pra filmar, só que vai viralizar pra caralho. O teu show é um stand-up? Não considero como stand-up porque é umas paradas muito malucas, tá ligado? Tipo, eu não falo muito do cotidiano. Eu invento umas paradas meio surreal. A galera deve estar curioso usando pra ver, né? Mas é meio que isso, eu, assim. Tipo assim, sei lá, o cachorro... Eu tenho uma piada aqui, ó. O cachorro virou para o outro cachorro e falou assim, caralho, o virgulino foi adotado. Aí eu viro pra plateia e falo, eu só tenho essa pedra até aí, galera. Tô construindo ela ainda. Aí eu olho o celular, qual é a próxima? E os caras tudo com cara de golpão. Constrangimento. Constrangimento. Eu gosto... Moleque, uma parada que comediante tem muito medo é constrangimento. Porque você faz uma piada e ninguém ri, é horrível, né? Mas eu sou um cara preparado pra vergonha alheia, moleque. Que bom. Eu sou um cara que... Foi forjado. Admiram o cringe. Muita gente já me falou assim, cara, eu fecho, às vezes, o seu vídeo que me dá um... Ele não falou isso, não, pra aquele cara ali. E eu falo, falei. Falei. Eu vou até o limite do cringe, tá ligado? E aí, isso é bom pra mim como comediante, porque o silêncio é muito engraçado. E às vezes os comediantes não exploram muito ele. Por causa disso. Que é bandar piada e punch toda hora. Você quer, não sei o que não é comediante? Pá! Todo mundo ri. Pá! 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 É maneiro. É maneiro. Eu curto. E porra, eu dou risada também. Eu gosto de todo tipo de comédia, que eu amo tudo que é comédia, se eu fico pronto pra rir, já bobão, carinha bobinha. Mas é isso. Mas a tua comédia... A minha é mais do tipo, o bagulho tá tão constrangedor que começa um com o olhar pro outro e fica meio... Olha o que que esse cara tá fazendo. Aí começa todo mundo a rir, meio do tipo... Caralho! Caralho! Daqui a pouco a plateia tá rindo pra caralho. Tô uma parada que não aconteceu nada. Eu tento. Eu tento ir por esse caminho. Caralho! O cara é só... O cara inventou um outro gênero de comédia, que é a comédia... Cara... Que funciona porque não existe, tá ligado? É... Mais ou menos, assim, tipo... Não, mas eu achei interessante esse negócio que você falou do tempo. Do tempo do silêncio, tá ligado? Porque você pensa, os caras comediantes, como você falou atualmente, eles pegam e tentam aproveitar o tempo pra colocar o máximo de punch possível, porque aí ele acredita que vai provocar o máximo de risadas possíveis. E você trabalha o tempo não pensando em maximizar a risada, mas trabalhando a comédia de uma forma mais sutil, né? O que é interessante. E que fazer isso dá certo é difícil. Porque... Por que as pessoas colocam vários punts? Porque o punch é justamente a recompensa do cara na piada, não é? Sim. Então, quanto mais recompensa você dá, em teoria, você agrega mais valor ao teu show. Mas você foge disso. É. E isso é interessante. É, é. É um caminho contrário perigoso, inclusive, porque... Mais difícil. Sim. É difícil fazer. Porque eu tenho certeza que muita gente já saiu do meu show falando que é uma merda. Entendi. Em contrapartida, tem pessoas que falam, caralho, mano, o que tu fez aí, caralho, eu nunca vi. Muito foda. Sim, sim. E eu prefiro esse cara que fala que nunca viu e que é muito foda, por menos que... Por menor que seja o público, do que o cara que... É... Que é uma parada muito tradicional que eu não vou entregar. Tá ligado? Eu gosto de criar as paradas malucas na minha cabeça. E óbvio que eu tenho algumas coisas de cotidiano, uma piada ou outra e tal, não sei o quê. Mas eu gosto muito de pensar na loucura. Que é uma parada que foge um pouco o stand-up, porque o stand-up, ele tem essa essência de... Meio que de cotidiano e você falar de você mesmo e você tem que fazer o público acreditar. No momento que eu falo cachorro virou para outro cachorro e falou, já ninguém está acreditando naquilo. Mas a galera tem que entrar na minha pira para achar engraçado. É aí que a galera... Putz, você não acha graça que o cachorro não falou para outro cachorro? O cara que se leva muito a sério, que é tudo explicadinho, ele vai virar para alguém e vai falar, mas o cachorro não fala. Sério, entendeu? Eu vou falar, puta, não entendeu como ele tem que me erregulhar nesse bagulho, tá ligado? E aí eu tento puxar essa porra e eu fui aprendendo. Eu tive alguns mecanismos para, tipo, ligar esse alerta para o público. Entendeu qual é a minha proposta? Principalmente quando eu estou fazendo com outros comediantes. Que entra um comediante, pé no chão, entra outro pé no chão, entra eu, o cara fica, tipo, desnorteado. Aí eu vou lá e falo, tipo assim, cara... Aí eu tenho umas paradas que eu, tipo, fico em silêncio assim e eu falo, tipo, caralho, não entendi nada, mano. Aí a galera já diz, esse maluco é maconheiro. É isso então, deixa ele. Esqueci a piada. Tem umas paradas assim. E tem uma parada que eu faço, que eu entro, eu falo assim, eu entro, aí a galera aplaude, não sei o quê, aí eu chego no microfone e falo, não vou fazer esse show aqui. E saio. Aí, galera, caralho. Aí eu volto e falo, vou fazer sim, vou fazer sim. Não vou fazer. Aí eu saio. Aí eu volto. Sacanagem, caralho, porra. Eu brinco assim, porra. Aí a galera já começa. Esse cara é malucão mesmo. Aí daqui a pouco eu venho pro celular e falo assim, entrar e sair do palco já foi. Agora a segunda piada é essa aqui, beleza. O homem tava andando, né? Aleatório. Aí fica todo mundo caro. Esse dia tava... Tem uma... E eu gosto de piadas em setup. Que é assim, ó. Esse dia tava dando um pico de heroína, né? Na minha sala. Tipo assim, do nada, no meio do... Esse dia tava dando de mamar pro meu cachorro. Aí eu falei pra minha tia assim, só que tem que ser muito rápido, porque é uma vírgula pro cara falar. Ele falou que tava dando de mamar pro cachorro. É o quê? É. Mas isso só dá certo se você tiver muito tempo sem isso, né? Se eu falar só isso, essa galera... Já pega. É. É tipo uma quebra. Tem que ser no meio do bagulho, do nada. Eu viro e falo, porra, esses dias eu dei uma banda na minha avó. Aí, galera. Caralho. Dei uma banda na minha avó, os moleques me chamaram pra jogar bola na rua. Exato, exato. Que é tipo, tem que tratar com naturalidade. O bagulho é absurdo, tá ligado? Deixa todo mundo com cara de cu, de cara, né? Eu dei um... Caralho. Caralho, que bagulho. O cara deu uma banda na rua. Quais são... Pra você, tem alguma referência nesse humor que tu faz, assim, um humor de... Mulher, aqui então, tem uma parada que... Acho que todo mundo que vai por esse caminho não sei se fala isso, mas é meio... Talvez meio clichê pra essa galera, mas... Eu gosto muito do... Maior, maior de todos pra mim, Hermes e Renato, porque foi que fez eu rir dessas porras, não sei se maluca. cabeça de boneco voando que eles faziam, as porras muito trash. Cotocos, né? Cotoquinho, moleque... O meu favorito é o Padre Quemedo. Padre Quemedo. Esse é bom mesmo. Eu gostava bastante do Padre Quemedo. Pô, tem umas esquetes clássicas pra mim, assim, que me marcaram, que foi o Pedreiros da Puta que Pariu. Esse é muito forte. Tu furou o buraco? Furei o buraco, olha o buraco aqui. Não, tu furou o buraco. Tu furou o buraco. O outro caralho! O outro animal! Então, se você faz uma atuação dessa assim, tipo, como é que eu posso dizer, mano? Isso é um bagulho pastelão pra caralho, assim, é muito... Escrachado? É, é um animal. É um bagulho... Hoje em dia, a molecada vai falar, forçado. Porque a galera não entra na vibe de que o boça, você tem que entender que o boça, você tem que entrar como aquilo for real. Só que como a galera quer muito realidade, realidade, o cara vai bobo. Cara, nessa da Pedreiros da Puta que Pariu, tem uma hora que tá o... o... o Detonator, como é que é o nome dele mesmo, ou seja? É Bruno Sutter. Bruno Sutter. Então, ele tá... Aí ele passa uns... Aí ele é o dono da obra, tá ligado? Aí os caras tão falando... Tá olhando pra bunda da minha mulher, na memória de ti. Aí ele olha assim, e esse muro aí? Esse muro torto aí, porra, merda de muro todo torto, aí pega o martelo e taca, e aí o martelo quica no bagulho, geral, o cara... Tá ligado? Ele ri, e vai pro ar, ele rindo. Moleque, isso é outra parada, que tipo, o porta não vai ter. Erro de gravação valendo. É isso que eu acho mágico, porra. O cara... E foi pro ar aquilo. O cara errando, tá ligado? Aí eu falo, pô, mano, é isso que... O cara foi tacar a marreta, a marreta que ficou na porra do tijolo, que não era tijolo. É, muito bom. Pô, maravilhoso. É muito bom. Realmente, Hermes e Renato é um bagulho que eu ficava assim, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Cara, eles foram únicos, mano. Pra mim, BR tá no topo, Hermes e Renato. E aí da gringa tem o Monty Python, que faz uma parada muito nonsense, tem uns filmes deles muito doidos lá. E aí eu aprendi muita coisa também vendo ali, as paradas muito doidas, que na época, segundo o Rafael Queiroga, mano, eu conheci o Rafael Queiroga, tá ligado? Que era do Comédia Me TV. Tá ligado. A gente troca muita ideia dessa porra, ele também gosta dessa comédia muito doida, assim. E aí ele me mostrando e tal, e ele me falou que eles não eram considerados comédia, tá ligado? Eu acho que na época, como eles começaram a fazer isso, eles foram pioneiros da porra toda, e essa parada era muito louca, a galera não tinha um nome pra essa porra. Era muito doido. Entendi. Porque é uma parada que... É verdade, cara. Eu via que Hermes e Renato achava engraçada aquela parada ali. Sabia que tinha o mesmo, o bagulho de me fazer rir, mas ele era tão random, tipo o palhaço gozo, tá ligado? Sim. Fazendo um filme pornô. Aí eu, caralho. Vamos lá em casa. Tu tinha uma sensação que aquilo não era pra te fazer rir? É, era um bagulho meio assim. Eu também, exato. Tá ligado? E ele falou assim, Eu sou foda na sinuca, sou foda na piroca, sou foda... E o Padre Gato, tá ligado? Cara, como é que era a música aí mesmo? Está chovendo, freiras, aleluia. E aí o cara com a lentezinha de olho claro, chovendo nele assim, ele todo erótico. Caralho. E quando eles começaram a lançar aquele bagulho de Tela Class, eu não acreditava naquela porra. Tela Class. Tava assim, caralho, é a legenda dublagem dos caras, mané. Eu faço defante, dubla defante em homenagem a isso, é exatamente Tela Class, uma cópia descarada, mas é isso, é porque eu sou muito fã. Tu lembra de um vídeo que apareceu quando a internet brasileira começou a existir? E aí tinha um vídeo que era uma redublagem do... Gladiador. Não lembro, mas maravilhoso. isso daí me marcou de um jeito, cara, até hoje eu usou essa parada. Porque, cara, é muito engraçado. O cara fala assim, porra, e aí o que a gente ia fazer hoje? Recebeu o negócio lá? Pô, mas hoje não era Natal? Aí o outro, não, hoje é Cosme Damião. Aí o cara, porra, Cosme Damião? Porra, não é Natal? Aí o outro cara lá, hoje é Natal, porra. Aí ele, não, é Cosme Damião. Aí ficam os bagulhos assim, nada a ver, tá ligado? Ele fica assim, caralho, pô, tu trouxe minha bola? Chegou o Imperador, que aparece o Papai Noel, ele, pô, tu trouxe minha bola? Aí ele, pô, que bola? Aí não, pô, trouxe a boneca dele. Aí o cara, que bom, minha boneca, não, pô, e a minha bola? Quero a minha bola. Vou lutar com essa parada aqui, mas é porque eu quero a minha bola. Aí tu fica, caralho, que porra é essa, tá ligado? Os caras se matando, tá ligado? Muito bom, nem sei se existe ainda esse vídeo, muito engraçado. Deve ter, deve ter. Tem uma hora que ele chega no chão assim, aí tem um cachorro, aí tem um cachorro assim, em cenas do filme mesmo, ele pega, bota, logo no começo, na primeira batalha, ele pega a mão, pega assim, faz assim, aí faz assim, cheira, aí mostra o cachorro, aí ele olha assim, tu cagou aqui, né, o filho da puta. Bom demais, pô. Tira toda a magia do bagulho. Exato, tu fica, caralho, que viagem essa porra, mané. E isso daí é um bagulho muito foda e muito raro, É, é isso aí, é isso aí. É a doideira pela doideira, mano, você não pode ter medo de a galera não rir. Era por isso que eu gostava. Porque vai ter alguém que vai rir de nóia, de vai comprar essa porra de engraçado. E aí pra mim é a risada mais foda que tem, no sentido de... É verdadeira. É, que é uma parada que não tem sentido, tu começa a rir pra caralho, mano, é muito gostoso, mano. Tipo assim, caralho, por que esse cara tá falando isso? Eu acho que é por isso que eu curto demais o vídeo lá do Outfit Madureiro. Cara, esse aqui, lá na Cracolândia. Tu fica, caralho, não, essa bicicleta aqui, ela fala um bagulho lá, eu roubei. E eu nem apareço nesse vídeo, eu produzi pela comédia, em nome da comédia, eu nem apareço, eu só filmei a galera e pedia pra galera falar. E aí quando mostra o Outfit, os caras geralmente botam um trapzinho mesmo, né? Sim, sim. E ele botou um trapzinho de cachorro, eu fiquei, caralho, esse vídeo é muito bom, vai se fuder, mano. Esse vídeo é foda, moleque. Sinto falta de ter mais umas paradas. Vocês viram do Bolsonaro que eu fiz? Acho que não, cara. No Roda Viva? Vi sim, vi sim. No Roda Viva. Esse vídeo também foi muito longe, mano. Que tipo assim, o Baby Baby do Biruleibe, quando ele surgiu, eu fui um cara, fiquei conhecido e comecei a... Eu vi esse. Graças a Deus, a trabalhar com o conteúdo mesmo, ganhando uma pratinha do YouTube, com a AdSense, não sei o que. Eu fiquei muito como um meme, tá ligado? Tipo, ah, o moleque do Baby Baby do Biruleibe. O vídeo que me fez a galera entender, ah, não, mano, esse moleque produz comédia, tá ligado? Foi esse do Roda Viva, que viralizou pra caralho também. Foi lá no fogo, no olho do furacão, na época das eleições. Todo mundo falando de Bolsonaro, não sei o que. E eu tenho um vídeo que eu acho maravilhoso, que eu fiz, mas não foi tão bem assim, não performou tão bem. Mas eu acho que tinha que ter ido melhor, que foi um ASMR nessa época aí, com dois microfones, pra falar com a direita e a esquerda. Aí eu falava assim, meu direitopata, para com essa porra de arminha, caralho. Para, caralho. Meu esquerdopata, para de encher o saco também, caralho. Porra, não sei o que, papinho daqui, daquilo outro, caralho. Não vai ter dinheiro pra todo mundo, caralho. Não tem filé mião pra todo mundo. Porra, qualquer merda. Falando qualquer merda, com direito e com esquerda. Direito, porra, tá ridículo, que é esse negócio de arminha, hein? Para essa porra, e caralho? Porra de dancinha do impeachment aí, porra escrota pra caralho. Aquilo ali é o limite do cringe, cara, eu acho. Tu dançaria a porra da dança do impeachment, né, cara? Como é que era? De verde e amarelo, manifestação, é... Nossa, como não... Eu não lembro. É de uma fora Lula, fora PT. É, aí os caras faziam, fora PT, no meio da rua, tá ligado? Tudo fantasiado de Brasil. Aquilo é muito cringe. Caralho, tu ficou olhando aquela porra, caralho. Aquilo é muito vergonhinha, meu Deus. Nem você faria aquilo ali? Teve um... Ah, eu faria. Sabe como é que eu queria participar na TV, mano? É. Eu queria fazer uma participação na TV, é... Eu fiz no Caldeirão do Hulk. Tu viu essa porra, não? Não. Eu participei do Caldeirão do Hulk, mas foi do jeito melhor. Por quê? Exemplo. Quem é que vê o Caldeirão do Hulk, cara? Faustão chega lá. Comediante, ele fala, vou lá no... Quem chega lá. Eu não gosto da ideia de eu ir lá pro quem chega lá e se julga. Porra, moleque. Caralho, o cara tá ganhando café infinito aí. Tá ligado, moleque. Que vagabundo é pia, cara. Eu não gosto da ideia do tipo, putz, eu vou ser julgado com comédia, uma coisa assim. Eu gosto de estar, enfim, imerso numa parada muito aleatória. Aí isso pra mim vai ser engraçado, tá ligado? De verdade. Porque é isso. É um ambiente que não tá se esperando. E o que foi fazendo o Caldeirão do Hulk? Então, o Caldeirão do Hulk era uma proposta do seguinte. Era um... Era tipo um show de caloros assim, mas só que era qualquer coisa. Malabares, não sei o que. Aí vai uma galera circense foda. É coisa pra prender a atenção do público. Aí o Johnny Drummond, meu parceiro da Parafernália, ator da Parafernália, ele foi convidado, só que por algum motivo ele não quis participar. Ele falou, mano, vou indicar o Diogo, que eu acho que tem a ver com ele. Aí ele me indicou. Aí a mulher falou comigo no telefone assim, da produção. Cara, você... A gente quer que você faça uma apresentação muito fora da caixa, bem louca, coisa assim, isso, o que que. A gente te dá tudo. Se tu quiser uma roupa de vaca, a gente consegue pra você. Caralho, da hora. Pendurar. Tu quer ficar pendurado. A gente te pendura. Falei, carai, começou a minha cabecinha a trabalhar. Ah, mas é que eu vou ficar pendurado. Vou inventar uma merda nesse programa. Aí eu escrevi a ideia do Me Tira Daqui, que era o seguinte, eu descendo de pássaro, vestido de pássaro, aí eu começo a balançar, fazendo como se tivesse dado merda no bagulho, pra geral ficar meio... Mas assim, os jurados não foram avisados disso nem porra nenhuma, eles acharam que tava dando caô mesmo. Caralho. Eu comecei a me tira daqui, me tira daqui, balançando muito. Me tira daqui, me tira daqui. Aí desce o garoto. Quem tava no júri era o Carlinhos Maia. É famoso do Instagram, não é? Famoso do Instagram. Ele falou, tira o garoto daí, não sei o que. Aí eu desci, moleque, aí a cordinha foi descendo, eu fui ficando de quatrinho. Aí eu fiquei de quatrinho. Aí o Luciano Huck veio, ficou de quatro do meu lado. Aí eu falei, caralho, que doideira, moleque. Aí o Luciano Huck me botou o microfone assim, o que que foi isso? Aí eu falei, nome da minha apresentação é me tira daqui. E acabou. Acabou com o Luciano Huck de quatro do teu lado. Do meu lado. Ouvindo isso de mim, segue o baile. Caralho, que foda. Aí eu fiz essa parada, e aí o Queiroga era diretor artístico lá, então foi assim que eu conheci ele. E ele, porra, ama essa parada. Aí ele falou, porra, quando eu vi essa tua ideia, eu falei, caralho, aprovadaço, ele é diretor artístico lá. Aí ele aprovou a parada, foi ele que aprovou. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, aí ele falou, mano, eu queria que você fosse o bugu da parada. Ele usou a referência que eu falei, caralho, bugu, eu pesquiso no Google assim, pra não passar vergonha. Eu também não sei o que porra é. Eu também não sei. Então, a gente não sabe, mas aí ele fala, mano, o Queiroga tem muita referência, eu fico meio com vergonha, às vezes até assumir. Queiroga, às vezes eu fico com vergonha de dizer que eu não sei, porque ele sabe pra caralho, e eu fico, cara, eu sei toda hora, fica feião. Mas aí ele falou, você tem que ser o bugu da parada. Aí eu fui ver que é um personagem da Turma da Mônica. então eu tô ligado sim, bugu. É um amarelinho. Ele só apareceu. ele é tipo um cara meio ao contrário dos bagulhos, não é? Isso. Ele chega... É meio redondão, não é? É, ele chega disfarçado, eu acho que é uma coisa assim, posso estar falando uma merda, mas é mais ou menos isso. Ele chega meio disfarçado, ele vai e faz uma preservada, aí o Bidu vai lá e manda ele ralar, sai? É, é. E aí, o que mais ou menos o que o bailarino fazia no Ratinho, não sei se vocês têm essa referência. Sim, tipo o... Ele chegava assim, não, vou cantar hoje, não sei o que, aí ele tirava a roupa, tan, 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 aí o Ratinho, porra, de novo esse cara, toda vez ele vem aqui, meu sonho é ser bailarino, eu venho aqui, e virou uma piada de vários dias, inclusive o Ratinho é muita referência pra mim também, mano, eu amo o Ratinho de paixão, eu gostava de ver o teste de DNA, pra caralho, aquela confusão, uma vez ele levou uma microfoneada na festa, sim, bom pra caralho, quando eu era moleque eu assistia Ratinho, eu preferia assistir Ratinho do que Globo, porra, ele com o sapato no sombra, aquelas porra, pra mim era mágico, porque ele quebrava todo o padrão da televisão, tá ligado? Ele sempre foi muito bom nisso mesmo, ele era muito bom, é que agora eu acho que ele faz, mas é mais fraquinho, porque a galera já entendeu o seu propósito, é outra realidade, É, tamo em 2020, e as paradas tem coisa que simplesmente não é mais aceita, isso na época era muito foda, tá maluco? Curtia muito o Ratinho também, adorava ver aquelas deprê lá. E tinha uma parada que, é, o Vinícius Mello, um parceiro meu comediante também, fez a apresentação lá, eu indiquei ele pra fazer lá no Caldeirão também, e aí ele fez essa parada que eu falei, porra, podia pegar esse bagulho, que é uma cópia do que o Ratinho fez, que é, ele ficou sustentando uns 5 programas, falando que ia ter o cara que vira peixe, até o final desse programa vai ter um cara que vira peixe, e eu lembro que eu acompanhava por causa do cara que vira peixe, tá ligado? Caralho, amanhã vai vir um cara que vira peixe, eu quero ver que porra é essa. Terceiro dia, puta que pariu, aí ele falava, porra, agora infelizmente o cara que vira peixe não vai dar, não deu tempo, semana que vem, então eu falei, caralho, e o cara que vira peixe, o maluco vem com uma frigideira, com um peixinho, e vira um peixe, foda-se, o cara que vira peixe. Esse no ratinho? Que filha da puta. Ratinho? Caralho, mano, isso aí é o tipo de bagulho pro cara ficar puto. Putaço, eu falei, não, mano, ele me segurou 5 dias nessa porra, que filha da puta. Mano, teria que usar as paradas. E mano, falando de referência, tem o Andy Kaufman, que é um maluco também muito piroca, da gringa, que é dos anos 70, 60, posso estar falando besteira, mas tem umas paradas preto e branco dele, muito antigo, e ele, na época, pelo menos me contaram, tá? Eu não li nada, foi tipo, bate ação de papo e me contaram. Tipo o jeito que tu descobriu que o Gilberto Gil tava preso lá em Realena. Do mesmo jeito. Foi desse jeito. Do mesmo jeitinho. E aí eu comprei, porque eu achei muito foda imaginar que isso é verdade. Ele, na época, porra, era só televisão, tá ligado? Não sei o que, ele trolou a galera pedindo pra botarem na edição um chuvisco, só de imaginar quão seria legal as pessoas darem porrada na televisão, sendo que ela tá boa. Caralho. Falei, mano, esse maluco é foda, tá maluco. Ele nem teve feedback, mano, porque a gente faz a zoeira e vai lá pro chat lá, ver que a galera tá rachando o bico, ou de repente o nego tá... Ele ficou rindo sozinho no banho, né, cara? No banho. Dos caras. Hoje socaram muita televisão. Hoje socaram muita televisão. Isso é coisa de maluco mesmo, cara. Maluco crazy. Mano, aí tem uma outra parada que eu assisti dele, que... Mano, e eu tenho a barreira da língua, né? What's up? Eu tenho a barreira da língua, então eu não consigo assistir o bagulho, aí eu botei legenda. Aí muitos vídeos dele não tem legenda, e nem a do YouTube lá eu... Não, na verdade tinha a do YouTube, eu botei do YouTube e era horrível, né, mano? E aí eu ficava pausando, tentando entender, e aí eu vi um que eu falei, caralho, mano, esse maluco é muito foda. Na época, tipo, no contexto da época, você xingava a mulher, tipo assim, hoje em dia você xingar a mulher tem calma, mas o maluco, tipo, começou a bater boca com a mulher da plateia, ele começou a ser só piranha, só vagabunda, não sei o quê, porque a mulher ficou puta porque o marido dela subiu no palco e ele jogou água na cara do marido dela. Bagulho de palhaço, bobeira, não sei o quê. Normal isso, né? É. Ela começa a discutir com ele. Você jogou água no meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele só vagabunda, só piranha. Ela sobe no palco. É, que não sei o quê, sei o quê, ela... Ele, tipo, dá um empurrão nela, faz um bagulho assim, que é mais uma parada muito errada, mas ela vem pra cima dele pra cair na porrada, pega ele, joga ele por cima e, blam, ele cai de costa no palco. Caralho! E a plateia, sim, bro. Caralho! Ele sai puto como um derrotado, todo mundo aplaude e acaba o show, pô. Falei, caralho, mano, me confundiu pra caralho agora, não sei se foi verdade, não sei se isso aconteceu real, se não, se foi montado, é tudo pelo show, fica no ar, brother. Caralho! Da hora mesmo, né? Muito foda, esse maluco é foda, mano. Isso é um bagulho... A arte da trollagem. É, a arte da trollagem, eu acho que eu... Talvez eu beba um pouco dessa fonte, entendeu? Por isso que eu gosto de gerar confusão, entendeu? Sabe que um cara que eu sinto uma vibe semelhante ao Skylab, cara, com as músicas dele? Quem? O Rogério Skylab. Sim, conheço. Então, a vibe da música dele é uma quebra de expectativa constante, tá ligado? Mas sabe por quê? Eu já... Então, naquele papo que a gente tava tendo aqui, eu acho mais engraçado quando você vai no caminho sério e aí você tem a quebra, o Skylab é isso. Eu cheguei a pensar que pode ter sido um erro eu ter me lançado como comediante, porque todo mundo vai esperar que eu vá fazer coisa engraçada. O mais do caralho é o Rogério Skylab, que ninguém nunca vai saber se ele faz isso pela comédia ou não. Ele pode ser um puta de um gênio comediante absurdo, porque ele vai lá e fala eu sou poeta. E aí ele vai e fala sumiu meu pau! Com aquele jeitão dele. E aí você fica achando o bico, tu tá rindo pra caralho, mano, ele tá fazendo comédia. Linda, comédia linda, porque ele... Com a porra de uma banda muito foda, inclusive, né? Ele pode ter pensado desde o início eu vou ser um comediante que não fala que é comediante. Pô, verdade, né? Você vacilou nessa, você nunca tinha que ter revelado. Nunca. Você pode criar um jornalista. É, mas aí vai ser meio que... Agora já era, né? Agora já era. Eu posso até tentar angarear mais, porque eu não sou um cara tão bombado de ter tanto público assim. Tem muita, muito mais gente que ainda não me conhece. Inclusive, se Deus quiser, o flow vai me propagar. Mas, porra, agora fudeu que eu tô no flow, bombou pra caralho esse vídeo aqui. Já tô um sucesso. Agora não tem como mais fazer não, galera. Não tem mais como fazer não. Um dia a gente vai ser os Kingmaker. Um dia. Mas por enquanto... Não, mas vocês estão bem pra caralho, mano. Eu tô felizado. Aí tu vai começar a chupar meu saco agora? Sim. Tá. Então vai, fica à vontade aí. Só pra quem tá no podcast imaginar. Que sacada aí, amor. Caralho, essa barbinha aí fez um carinho. É quem tá ouvindo no podcast. Mas só na metade. Exato. Tá louco agora. Será que esse cara toma finasterida? Mas, Diogão, obrigado pelo papo, cara. Ainda não acabou. A gente vai ler uns beatszinhos aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa também, você pode ficar à vontade aí. A gente não tem tempo, igual a gente falou no começo. Vou dar um mijão, mano. Eu também vou dar um mijão aí. Três minutinhos. O microfone vai ficar mudo agora e daqui a três minutinhos a gente volta. Demorou? Aproveita aí pra dar aquele sub e mandar os beats aí e troca uma ideia com a gente. Até logo. Salve, salve, família. Tamo de volta aqui pra ler os beats. Cara, a gente tá... Vamos parar nos trending topics, não é isso, cara? Top 15. Falei que minha vida ia mudar, irmão. Meu nomezinho que tá lá, mano? Diogo Defante? Vamos estourar mais aí. Vamos chegar em primeiro, mano. É, mano, tem uma galera aí assistindo. Escreve lá Diogo Defante alguma coisa no flow. Twitter qualquer coisa com o Diogo Defante no flow lá no Twitter. Ou põe o videozinho dele mandando a gente tomar no cu. É, é, é. Espalha essa porra. Já tá no pote essa porra? Já, já tá no... Então, ó, o link já tá rolando aí já. Faz essa porra aí, ó. Bom, vamos lá. O TG Dai mandou 300 beats. Salve, salve, família. Agradeço demais pelo trampo foda de vocês. Agora é hora dos caras que falam sério, tá ligado? Ah, irado. Acho incrível quantas ideias diferentes dos mais diversos assuntos e as mais diversas pessoas que vocês trazem aí. Me fizeram sair da bolha várias vezes. Acho que teria maneiro vocês explorarem o nicho da galera tech do YouTube. Tem vários caras foda com a trajetória maneira. Dentre eles, Dudu Rocha, Felipe Becker, os caras do Loop Infinita, etc. Pode deixar que eu mando no Discord. Aí sim. Aí sim. Valeu e um abraço. Valeu, cara. O AlanWolfBR mandou 300 beats. Papai, obrigado pelo churume nosso de cada dia. Abraços de Anápolis. Goiás. Pô, Anápolis de Goiás. Churumim tá pingando, filho. Da linguiçeta? Não, não, não. Agora é a atualização da linguiçeta. A linguiçeta é um bordão clássico, tá lá no canal, mas o atual é chorume. Entendi. Eu falo que eu venho com quanta gota botando chorume na boquinha dos meus filhos. Eles vêm todo dia às seis horas. Inclusive, tô postando todo dia vídeo, hein, mano? Pelo amor de Deus. Vai no meu canal, caralho. Diogo Defante. Mano, todo dia. Sai um hoje, amanhã sai outro, tá ligado? É tipo todo dia. Todo dia, todo dia. Às seis horas da tarde. Porque, tipo assim, isso é muito bizarro, moleque. Dá trabalho, tá ligado? Eu ligado. Você lançou um, amanhã tem que ter outro. Porra, dá essa moral lá, mané. Dá essa moral lá. Churumim tá pingando, filho. Vamos lá. O Felipe Fra, underline, mandou 300 bits. Salve, salve família. Todos dessa mesa são foda. Diogo é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Parabéns pelo milhão de inscritos. Fiz uma homenagem pra vocês no Twitter estilo Jojo. Foi isso que tu me mostrou? Mostrei, mostrei. Cara, super foda. Vai virar uma camisa e a gente vai desenrolar esse bagulho aí. Irado. Demorou? O Gabriel Nigri mandou 300 bits. Salve, monarca. Igor Jean e Defante. Sou muito fã de todos vocês e do Flow. Gostaria de recomendar um convidado. Rav Sani. Aí, caralho, não sei se agora tá me zoando. De vez em quando chegam uns nomes aqui me zoando, tá ligado? Acho que tá zoando. Tipo, Paula Tejana. Ele, além de Rabino, é youtuber e com certeza seria uma ótima conversa. Ele topa. Cara, interessantíssimo. Manda lá no Discord conversar com Rabino É isso. Legal mesmo. Caralho. O Life on Marking mandou 300 bits. Só queria agradecer a vocês por sempre agregar conteúdo pra galera e por salvar minhas noites de insônia. Essa é pra apagar os fones. Tá longe, caralho. O Vitor Costa Fla mandou 5 mil bits. Quer dizer o quê? Que é propaganda. É, vem a propagandinha aí. Salve, salve, família. Comecei a fazer live na Twitch faz um mês e gostaria de convidar a rapaziada a passar no meu canal. Victor Costa Fla. Bom, acaba com Fla eu já gostei. Ah, também. Jogo vários jogos mas principalmente FPS, COD, R6, etc. Tu matou é bom, irmão. Tem que ser bom. Pra finalizar, queria perguntar pro Defante se ele é piroca das cabeças desde o moleque ou se ele foi criando confiança com o tempo. Não, desde o moleque, desde o moleque, desde o moleque. Cara, tem um vídeo meu e isso é muito doido. Um dia eu vou postar isso na internet, isso é um vídeo meu criancinha fazendo um repórterzinho dentro de casa. Da hora. Tipo, eu venho com um microfonezinho assim, eu entrevisto um papagaio lá que gravava a voz do papagaio. Era um papagaio das antigas que tu gravava a voz e aí era por sensor. Você passava na frente dele e ele falava o que tu gravou, tá ligado? E aí eu ficava entrevistando, eu fazia a voz dele, gravava e fazia, falava não sei o que, não sei o que. Já deixava a respostinha e aí do nada eu meto a porrada no papagaio, blá, eu chuto o papagaio. Ou seja, já tinha, já... Já era dodói, já dei de sempre. Dodói, dodói. O Victor Paiva, não, Victor Paiva mandou 600 bits. Fala, galera, vocês são foda. Diogo, hoje é aniversário do meu irmão Arthur, mais conhecido como Ted Maluco. Manda um salve pra ele aí. Pô, Ted Maluco, parabéns. Muita linguiçinha pra você. E um pouquinho de churume. Churuminho. É. O Kunkantin Town. Nossa. Kunkakankin Town. É. Aquele é do Dudu. Hugo Bunga Efeidital. Caralho. É, moleque, esse é o bagulho do Jack Chan. Jack Chan desenho. É, é. Jack Chan desenho. Hugo Bunga Efeidital. Algo assim, né? Bom, mandou 1500 bits. Diogo, lembra quando você estava no Parafernália e eu te dei aquele sermão no metrô da glória indo pra central sobre você criar o seu canal e parar de trabalhar pra deixar os outros mais ricos? Tu me ouviu e hoje tá rico. Quero minha porcentagem. Lembranças VTube. Ah, eu sei quem é esse moleque. Eu trabalhei numa parada com ele numa produção de uma websérie da VTube. A gente editou junto. Esse moleque é editor. Eu já sei quem é. Caralho, tu editou uma série da VTube. Sim. Cara, eu fiz coisas que você não imaginou pro YouTube. Cara, pera, pera. Você editou uma série da VTube. Sim, sim. Eu editei uma série. Como é o bruto do vídeo da série da VTube. Caralho, cara. Deve ser. Nossa. Espero que seja legal. Churumim. É tranquilo, é tranquilo. É tipo... Ô, VTube, chega aí. Sou louco pra trocar ideia com a VTube. Troca uma ideia com a VTube. Eu também queria trocar uma ideia com a VTube. Queria saber como é que foi a cabecinha dela porque ela começou muito novinha. Ela bombou muito novinha, né? Ela deve ter muita coisa pra falar, mano. Certeza, certeza. Ela chega aqui e fica tipo... Pode crer. Chega aqui e manda a gente tomar no cu. Vai embora de verdade, tá ligado? Ia ser foda. O Léo S. Lovato mandou 1500 bits. Diogo é o rei do trash brasileiro no YouTube. Abraço, moleque. Pô, um abraço pro Lovato. O Lovato é patrocinador do meu canal, filho. É? Porra, ele pinga 100 caules todo dia. Aí sim. Parabéns. Quer dizer, parabéns. Não é aniversário dele, não. Lovato, obrigado, irmão. Parabéns aí por ser mó trouxa e ficar começando esse cara. Não, 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 Luz. Eu adoro fazer isso. O Ranger BR mandou 600 bits. Diogo, te conheci na época do Snapchat com o quadro Uma Família Muito Da Pesada. Eu ria muito. Por que que tu não faz mais? Cara, eu vou voltar a fazer essa parada e postar no TikTok. TikTok vai dar muito bom essa porra. Vai, né? Muito bom. É, eu fazia, eu chamava de noveleta e era fazer as historinhas, os personagens, é, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai fazer. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um moleque que faz essa porra, mas ele é bem dodói mesmo. Ele faz especial de Hadouk, uns caralho, uns efeitos. Nunca vi essa porra. Nunca vi o TikTok? Não, não, não era TikTok, ele viralizou só assim. É? É nesse formatinho, tá ligado? E aí eu fazia essas noveletas no Snapchat, inclusive o Felipe Neto me divulgou nessa época, mano. Porque eu tinha uma relação lá de trabalho com o Felipe lá, mas a gente se falava pouco, tá ligado? Era tipo, qual é, qual é, beleza, beleza, qual é, qual é, beleza. E aí do nada ele divulgou o meu Snapchat, ele só mandou assim no direct, vai chegar uma galera aí. Aí, 30 mil, sei lá, vendo meu storyzinho de Snapchat, que não é a story que fala, é Snap, né? É Snap, é sei lá. Vendo meu Snap. Aí eu, caralho, pena que o Snap morreu. Foda. Não, aí ele divulgou, não, mas aí ele divulgou o meu canal no, ele divulgou o meu canal no, ele divulgou em 3 lives do meu canal, falando que era um dos 5 mais favoritos dele. Ele sempre colocava o meu. Maneiro, cara. Muito doido, eu acho isso muito doido, porque assim, o Felipe não fez porque eu era brother dele, e eu nem sou tão brother dele, tipo assim, a gente se conhece, a gente se dá bem, mas não era de trocação de dele. É uma relação íntima. Porque tu não vai tomar uma cerveja na casa do Felipe Neto. É. É, tá ligado? E ele fez, com certeza, porque ele riu daquela porra. Foi muito forte do seu trabalho. Total. E ele fez isso, mano. Aí ele divulgou num vídeo que tinha o Maurício Meirelles, inclusive, eu falo isso pro Maurício hoje, mas eles estavam lá juntos, que era o vídeo mais polêmico do canal do Felipe. Eles fizeram essa porra, e o Felipe ainda falava umas merda e tal, tipo assim, palavrão que eu digo. E aí, esse vídeo bombou o meu canal também, mano. Foi tipo, tinha 6 mil inscritos, foi pra 67 mil. Caralho? Aí eu falei, caralho. Fiquei famoso. É, mas aí, porra, em termos de, não mudava nada, eu continuava fodido, eu tinha que manter a parafernália em paralelo pra ganhar dinheiro. Aham. Aí foi, moleque, aí eu larguei o emprego, isso foi muito duro na minha vida, mano. Quando eu larguei a parafernália, eu comecei a trabalhar com o meu canal vendendo Gearbest, que é um bagulho pra tentar. Caralho, eu tenho uma história com a Gearbest, moleque. É mesmo? Teve uma porra de um chinês, se liga nessa. Teve uma porra de um chinês, era a Gearbest, cara? Era uma dessas aí chinesas. É chinês. Eu não sei se era a Gearbest ou uma outra aí chinesa. Aí, o cara falou assim, cara aí, ó, vou te mandar uns drones pra tu. Aí, aí eu falei assim, aí ele mandou assim. É nesse nível, é nesse nível, os caras mandam sem pena. Aí ele falou assim, aí escolhe um drone desses aqui. Aí eu escolhi um drone que tinha câmera, maneirão, caralho, não sei o que. Aí beleza, maior tempão pra chegar, irmão, maior tempão, maior tempão, maior tempão. E quando chegou o drone, chegou um drone pequenininho, que não era o que eu pedi. Aham. Aí eu falei, cara, esse drone não foi o drone que eu pedi. caralho, mandei errado, vou mandar outro. Aí beleza. Aí ele mandou o drone, aí ele mandou o drone, demorou, maior tempão também chegou. Quando eu fui fazer o vídeo no primeiro voo, o drone quebrou a asa. Tipo, não encostou em nada, ele só quebrou. Aí eu fiquei, caralho, como é que eu vou anunciar um bagulho dessa merda? Que o cara comprar essa merda, no primeiro voo, o troço parar de funcionar. É. Aí eu não fiz o vídeo. Aí o cara, o drone é uma merda. Aí o cara, cara, ele não só ficou puto, como ele criou uns fake no Facebook pra, só que, só que assim, os nomes eram tudo errados. Porque como ele é chinês, ele não sabia como é que funcionava o nome. Aí o nome do cara era da Silva Pedro, tá ligado? Aham. Aí o cara, ele vinha me ameaçar de morte com as ameaças assim, tipo, da Silva Pedro, É, e tu ficava assim, caralho, criou um monte de perfil assim, aí eu ficava, caralho. Oliveira Bernardo. Umas paradas assim, ele não sabia como funcionava o nome do Brasil. O Oliveira Bernardo não vai me matar. Aí o parceiro, eu sou carioca, aí depois eu fiz um vídeo falando, cara, o cara queria que eu falasse de um bagulho todo fodido. Não tem como eu falar desse drone, filha da puta, aí que, porra, todo fodido. Aí o cara ficou puto pra caralho lá, mandou, sem sacanagem, mandou muita ameaça de morte. Uma muita. Eu fiquei assim, construção da parada e do nome era de um cara que não era brasileiro, tá ligado? Pode crer, pode crer. Caralho, que merda isso aí. Tem uma porrada de gringo me ameaçando, porra. Eu não tenho dinheiro pra ir nos Estados Unidos mesmo, porra, na China, em porra nenhuma, caralho. Vem no Brasil. Se eu tivesse, eu não tava falando da Gearbest, porra, sei lá, de que pôr de sete meses que era, né? Então, mano, esse bagulho da Gearbest aí, eu tava fazendo desesperado, virei afiliado, tava tentando revender pra poder monetizar de alguma forma o meu conteúdo, mano. Porque eu falei, cara, eu quero viver da sua porra, mano. Eu só quero fazer vídeo merda e ganhar dinheiro mesmo que seja pouco. Tipo, se eu, mano, eu tava na cabeça do tipo, se eu ganhasse 500 reais, eu ia dar um jeito de me manter, tá ligado? Foda-se. Era essa a minha vontade de trabalhar com internet e vídeo de comédia, tá ligado? E aí eu fiz, eu larguei o emprego porque eu não tinha tempo de fazer meu canal e isso tava me matando, tá ligado? Tipo, não tô fazendo o meu conteúdo. E aí eu larguei o emprego, fiquei dois meses, tipo, fazendo edição por moleque do La Fênix. Eu cheguei a desenrolar, pô, posso fazer edição pra vocês? Pode, não, a gente já era camarada, os moleques já me deram moral. Os moleques são lá do MEN, não são? São, não, são da Ilha do Governador. Ah, é? Ilha do Governador. O Edu Primitivo me deu moral pra caralho também. Aí, porra, não sei o que, aí eu trabalhando com edição aqui e ali, tentando um frila aqui e ali, em dois meses rolou o bagulho do Baby Baby do Piruleibe, moleque. Aí eu falei, caraca, papai do céu. Dois meses rolou isso, algo que você já tinha gravado há dois anos atrás, não é isso? Exato. Que doideira, coisa do papai do céu. Papai do céu, moleque. Às vezes tem umas dessas na vida, né? Tem, na hora certa, né? É. Doideira essa porra. É. O Fida1 mandou 600 bits, salve Igão, Monarca, Jean, Serginho e Defante. Sou muito fã de todos. Igão, não sei se tu lembra, trabalhei na Terabyte, nós fizemos uma live juntos no lançamento do Red Dead. Claro que lembro, cara. A gente ficou duas horas jogando prólogo, mas eu lembro. Trocamos uma ideia sobre Naruto versus Dragon Ball e desde então virei fanzaço seu e fico muito feliz em ver o Flo voando. Muito sucesso a vocês. Valeu, cara. Um beijo pra você aí. Então ainda tá em Curitiba? Curitiba é uma cidade foda. É demais. Já fechou lá. Cara, Curitiba é muito foda. É muito bom. Problema de lá que tá cheio de curitibano. Mas é maneiro. Mentira, pior que nem tá. Curitiba tem... O que menos tem é curitibano. Eu já sou cancelado do Rio Grande do Sul lá. Aí em Curitiba também é foda. Aí em Curitiba também. É, Curitibano é tudo gente boa pra caralho. Não, mas ó, desculpa aí, pessoal do Rio Grande do Sul. Tira só esse trechinho aí e viraliza. Viraliza esse meu pedido de desculpa aí, pô. É, pedido de desculpa não viraliza. É, otário, peidor. A galera sempre manda isso. O MV Jique mandou 1500 bits aí, Natalina. Sou membro do seu canal desde o início. ajudei quando o seu celular foi roubado e você disse que ia mandar um brinde pra quem ajudou. Mas tá chorumelando até agora. Caralho. Só me fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Manda meu brinde. PS. Aí, Flo, fui o segundo apoiador do Apoia-se. Tô aí desde que era por PicPay. Se o Flo fosse ação eu tava rico. Abraços pra mesa. Valeu, cara. Você vai ter uma vantagemzinha lá em breve, que a gente vai lançar nossa plataforma em breve. E aí a gente vai tentar migrar a galera pra lá e tal. E os caras que são dessa leva aí que tu é vão levar uma moralzinha. Tá ligado? Porque a gente, pô, vocês são fodas. Sem vocês... Nossa, eu não sei se teria... O início teria acontecido mesmo. Teria porque a gente tava bancando, né? É. Mas, porra, foi muito importante, de verdade. Mas não sei se eu teria continuado, sim. É, não sei se teria continuado, verdade. Bom, é isso, cara. Muito obrigado pelo papo. Pô, eu queria contar uma. Conta aí, caralho. Vamos ver, claro. Enquanto eu fumo o meu vape aqui que chegou dos amigos aqui da VM Lab. Tá ligado? VM? É, VM. Os caras não tão ligados o que que é VM, tá ligado? É, é, é. Mas beleza. Eu não tô ligado o que que é VM. Vila Mimosa, o pior puteiro da alface da terra. Ah, que divino, divino. Tá ligado? Cara. Hã? O avessário foi lá, fez um show. É? O avessário foi lá. Cara, no ano 2000, eu tava na escola e eu estudei lá na, em 2000, eu tava no Ferreira Viana e depois eu estudei no Cefete que é quase em frente ali à Praça da Bandeira. Caraca, eu estudei na Faietec. É, então, o Ferreira Viana é Faietec. Sim. Aí, é, na época do ano 2000, cara, tava rolando aquele papo lá do bug do Milene que ia acabar o mundo, caralho, tava rolando a mamada de um real. A promoção do fim do mundo. Não tô gastando. Não tô gastando. Mamada a um real, moleque. Mamada a um real é bom. Cara, eu não fui lá, não. Assim, sabe o que eu ia fazer na VM? Sabe o que eu ia fazer na VM? Eu pegava os amigos da escola e ia lá tomar uma cerveja, caralho, ficar de sacanagem ali porque a Hermina vinha, dava aquela passada de mão no... Um garotão, 15 anos, 16 anos, a Hermina patolando, a Hermina não podia nem fazer nada, tá ligado? A Hermina só plá, plá. Ô, Ted Maio, ah, não, pô, não sou não. Pô, então é foda, né? Caralho, aí já partia. Aí daqui a pouco chega a outra. E teve uma vez que eu vi a mãe de um amigo meu lá, moleque. A moleque era literalmente filho da puta. Caramba. Que doideira essa porra. Tinha um cara agarrando pra ele. Pra ele não é ofensa nenhuma, né, mano? Eu nem sei se ele tá ligado, eu nem falei nada, tá ligado? O maluco com a carinha serena. Ah, é comigo essa porra? Ô, presente. É filho da puta, mano. Qual foi? O senhor falou isso. Qual foi? Mas, mano, o bagulho da trollagem que o Big John me lembrou, eu queria contar essa história, foi maneiro também. No Enem, mano, no vídeo do Enem, eu coloquei um maluco pra se passar por atrasado. Clássico, acho que o Pânico já fez, a galera... Não era um bagulho novo, mas eu queria me divertir e fazer também. Aí eu botei um moleque pra chegar atrasado e aí a galera filmar ele, o cara... Só que o moleque deu a vida, tá ligado? Eu escolhi o moleque certo. Matheus o nome dele. Eu esqueci o sobrenome dele, mano. Matheus Ferreira, talvez. Matheus, Matheus, tu é pica. Ele falou, mano, vamos fazer a parada, não sei o que. Ficou animado, eu falei, vambora. Se tu topa a maluquice, vambora. Ele fez, mano, o papel de inscrição, imprimiu igualzinho com o nome dele, o bagulho, fez o bagulho fake. Eu nem pedi pra ele fazer isso. Ele falou, não, já tá tudo organizado, caralho, isso aqui. Eu falei, caralho, o melhor cara possível, beleza. Falei, não, beleza, demorou. Porque aí, qualquer coisa também, se, se, porque o repórter que vai entrar lá pode pedir ficha de inscrição e foi o que aconteceu. Se ele não tivesse ficha de inscrição, eu não teria conseguido isso. Mano, só que aí ele tinha que correr quando o portão fechasse, entendeu? Aí eu falei, mano, fica de olho, a hora que o portão fechar, tu corre. A gente não apareceu na frente dos repórteres trocando ideia como se fosse amigo. Tudo armado, ele chegou, correu, só que o portão, não sei o que que deu na cabeça do moleque, que o portão tava aberto pra caralho. E ele veio correr e entrou. Falei, caralho, mano. Aí daqui a pouco o maluco fechou, tal. Falei, caralho, o moleque tá lá dentro. Não, não é aluno, não vai fazer prova. E agora pica. Tá ele lá, meio que com a cara de choro, mandando bem pra caralho a atuação do moleque. Cara de choro, pô, perdi minha identidade. Falando pra todo mundo lá dentro que tinha perdido a identidade, pediram a ficha de inscrição, a Globo Record. Vem aqui. Ficha de inscrição. Ele pegou a ficha de inscrição, tá aqui, eles olharam. Aí prova de que na televisão as reportagens podem ser caô, é que eles não conferiram na ficha oficial o número dele pra poder saber se ele era realmente um aluno ou aquilo era fake. Eles pegaram o papel e assumiram. É, esse moleque realmente se inscreveu. Foda-se. Ou seja, esse jornalismo aí caiu por terra. Graças ao meu canal. Mostrei que são fakes. Mas e aí, aí ele sai, qual foi o desfecho? Ele pôde fazer a prova? Fake? Como é que é? Não, aí ele ficou lá e ele falou, ele falou assim, mano, vou ter que sair só quando sair o primeiro de fazer a prova. É, né? Só sai, só abre o portão quando um aluno tiver terminado de fazer a prova e sair. E a gente ficou papo o dia, sei lá, mano, a gente tava de manhã, 10 horas da manhã, 4 da tarde a gente conseguiu liberar o lugar aqui. Caralho. E porra, a galera de em volta olhando no chão procurando a identidade do moleque. Aí me doeu o coração. Puta. Falei, puta que pariu. Caralho. Os caras tão procurando a identidade e eu não posso falar que é caô. Porque se você morre. Só que eu tava com uma peninha do cara ali, exatamente, senão morro. Agora fudeu, vai ter que ir até o final, tá ligado? Uma vez flamengo. Caralho de maluco procurando a identidade. Mó peninha dos caras. Enfim, mano. Essa parte aí me doeu. Falei, sou um filho da puta de marca maior. Pegou um karma negativo aí nessa. Gostei, cara. Um castiguinho eu tenho que tomar. Um castigo de vir eu vou tomar. E aí aconteceu que o moleque saiu e tal, e a reportagem foi pro ar, na Globo. Caô. Foi. Matheus Feitosa, alguma coisa assim, não sei se é Feitosa. Matheus, não sei o que, ficou com aquela narração na Globo assim, ficou com o cara de choro. Infelizmente, perdeu a identidade e não sei o que. E a carinha dele lá mostrando a ficha. Caralho, carinho. Entrou lá na Globo, porra. Você tava no fake news muito antes de isso existir, né, cara? Não, mas isso aí a galera já tinha feito, já. mas ninguém conseguiu entrar, caralho. Ah, tá, sim. E a Prip meter esse caô aí, tá ligado? Sim, sim, sim. É um cara que faz uma loucura muito melhor do que tu esperava, cara, né? verdade. Muito melhor. Ele ter entrado foi um prêmio. Porque a história ficou muito melhor. Ele ficou preso lá dentro. Eu sentei, mano, na calçada, falei, caralho, vou ter que ficar aqui. Por causa desse filho da puta, eu falei, mano, vê o portão, fechado e vai, caralho. O portão, não tava nem por fechar, abertaço, e ele... Quando eu vi ele, retinho, com o robôzinho. Falei, filha da puta. Comecei a ir pra caralho. que vai bater de cara no portão e se jogar no chão? Filha da puta, não, ele entrou, caralho, cara, que doideiro. Cara, essa é a história pra encerrar. Ah, quero mandar um abraço pro Psyu também, dizer que o Psyu, o moleque que participa lá do canal, tem síndrome de Tourette, vocês têm que trazer ele aqui. Caralho, tipo o Dilera. Tipo o Dilera. Só que ele é comediante. Da hora. É uma visão interessante, tá ligado? Não vai ser bad vibes se a gente rir. Não, não, então, essa é uma questão. Eu sei, eu tô brincando. Mas essa é uma questão que ele já trocou, eu já troquei essa ideia com ele, do tipo, a galera pode ter medo de chamar ele porque, tipo, você tá rindo do maluco porque o maluco tá falando as paradas com tique e tal, mas ao mesmo tempo ele é comediante e gera conteúdo, tá ligado? E ele vai querer que as pessoas riam dele, ele tá usando a parada que ele tem a favor disso e você... Claro, porque é engraçado, essa é a verdade. É, cara. Pra uma pessoa que não tá ligada o meu olho, olha aquela porra ali. É uma quebra de expectativa. É uma quebra fodida. É, tipo, síndrome de Turret pode ser uma desvantagem pra muitos, não pro comediante, né? Sim. Eu tava no trem com ele, mano. Eu tive essa experiência com ele muito louco, mano. Ele no trem, do meu lado, falou assim, Diogo, eu vou ter que lamber a parede do trem. Juro pra tu, mano. Falei, qual foi, PC? Qual foi ele? Aí ele faz uma boquinha assim, ó. Ele, eu vou lamber, eu vou lamber, eu vou lamber, eu coé, coé, que é isso, que é isso. Aí, lau, lamber. Aí, não, senão eu explodi. Falei, caralho, é tudo que vem na cabeça, tipo, não posso fazer porque isso vai ser ridículo, ele vai lá e faz. Ele tava gravando com a gente, ele falou assim, caralho, a senha do banco tá vindo na minha cabeça. Tava ao vivo o bagulho, ele, dois, quatro, que é aí? Ele fica tentando matar o Toret pra poder não falar a senha do banco, mano. Mano, é muito bom, cara. Traga um piscinho aqui, pô. Caralho, é bom que eu já vou saber a senha do banco do cara. ele já traz ele, já rouba tudo. Aí teve, pô, eu entrei no Uber. Como é que é? Palavra poeira. A palavra, ih, é perigoso. Não, mas é o Jean tá esperto ali no esquema. É, qualquer coisa muto dele aqui, já na hora que... E ele é bonzinho pra caralho, porque ele sabe que, tipo assim, às vezes a gente tá gravando e ele fala comigo assim, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, aí a gente muta ele, aí ele... Só dá pra ver um pouquinho. Falando a palavra proibida, aí eu, puta que pariu, ele é muito engraçado, mano. Moleque, eu entrei no Uber com ele, ele meteu aqui, ó, passa, passa, passa. Eu falei, o motorista, ele tem Torette, o caralho, que você explica, ele meteu o pior do que possível. Que mandou o Magneto Bolsonaro com as mãos. Aí o maluco entendeu que ele tinha a doença, que ele tinha, tem a síndrome de Torette, e começou a achar engraçado e rir pra caralho dos absurdos que o Pissio falava. E segue o baile, segue o baile, daqui a pouco ele manda o proibidaço do tipo assim, do tiozão religioso. Ele, Deus é viado. Aí o maluco, aí não. Aí o motorista, aí não. Aí eu falei, puta que pariu, outra bad vibe. Putz, caralho, o bagulho pesado que vem na cabeça dele, ele tem que soltar. Aí ficou um climinho. Parou de rir. E é isso, cara. E às vezes, pô, ele fala um bagulho, ele fala, desculpa, pai do céu, é o maior bonitinho. Porque ele não consegue segurar e é isso, mano. Ele fala assim, às vezes, eu falo, pô, Pissio, às vezes dá pra tu tentar quebrar, não sei o que. Ele, pô, mano, é como mandar um cadeirante andar, brother. Eu não consigo, caralho. Eu não vou pedir. Eu falo, putz, você é via, mano. Eu não tenho como. A gente tem que ter uma empatia de uma parada que a gente... Tipo assim, realmente, mano, ele não pode não falar as paradas. E aí? Ele é um maluco que ele é meio descancelável, porque... É, tipo, não dá pra cancelar o cara. incancelável. Ele vai falar, mas tá, moleque, tem um laudo. Aí foi assim que surgiu essa piada do laudo. Porque eu fui... Ele falou a palavra proibida numa live minha. Aí minha tweet tomou ban. Tomei ban, tranquilo. Aí falei, galera, tomei ban aqui por causa do Pissio, não sei o que, sei o que lá. Eu fiquei sabendo dessa porra aí. É. Aí eu fiz um vídeo com ele que eu imaginei, eu achei muito engraçado pensar no Pissio sério, pedindo desculpa por ter feito isso, só que ele não consegue coisar os tiques. Então ele é muito sério, assim, não, então, galera, que eu participei do canal do Júlio. Aí ele começa com essa parada assim. Aí eu, tentando segurar, tá ligado? Aí você quer, você quer, morreu mamando, morreu mamando. Ele fala essas porras assim, eu, caralho, mano, tá dando assim. Aí eu, é isso, galera, o laudo tá aí pra justificar. Aí eu botei o laudo pequenininho, como não dá pra ler de jeito nenhum. Tipo assim, se o cara, aí eu só apontei pra cima, falei, galera, o laudo tá aí, quem quiser ver. Aí ele viu, assim, que tava pequenininho, ele começou a rir pra caralho, ele, tá, caralho, o bagulho tá pequenininho, aí eu, ahhh, te riu pra caralho, ele virou o bordão, o laudo tá aí. Qualquer coisa que ele fala de merda, mano, o laudo tá aí. Aí tá ali, pequenininho no canto. O Gileira, aí ele começa assim, tu começa a falar, ele já manda assim, cala a boca. Aí eu começo a falar, cala a boca, Igor. Desculpa, Igor. Oi, Igor. Doideira, né? É, ele começa, ele tudo as paradas que ele tem que falar, todo nome que ele fala, ele tem que falar três vezes. Que nem ele falou assim, ele falou, não sei o que, eu do Flow, respeito o Flow. Oi, Flow, tudo, tá ligado? Pode crer. E, mano, eles tem que, o Pissil falou assim, mano, eu quero ficar famoso pras pessoas saberem que eu tenho pra eu não tomar porrada na rua. Olha que doideira. Caralho, real, né? O Gileira falou que passou por um sufoco assim também. Sim, pô. Ele chega assim, pô, você é um merda, não sei o que. Igor, você é um merda. Imagina a pessoa na rua, você é um merda, ele fala assim do nada, o cara vai pra cima, tá ligado? E aí, como é que explica, mano? É uma doença que tem que ser divulgada. Até se eu mostrar o laudo, fudeu, né? É uma doença que tem que ser muito divulgada, mano, pra, tipo, as pessoas terem noção que podem ter pessoas assim caminhando na rua e que tu não, tu pode fazer uma besteira, mano, de cair pra baixo e pra cima do maluco. caralho, que deprê. E outra parada que eu não falei do Choro Maçã, né? A galera entrar no meu canal lá, eu tô fazendo conteúdo agora na quarentena, que é o, enfim, é uns filtros, uns filtros do Snapchat pra PC, que é o Snap Camera, eu baixei essa parada e tem uns filtrinhos lá e você consegue entrar no Omegle com filtro. Aí eu falei, caralho, mano, pra mim na quarentena vai ser foda fazer essa porra. Eu vi a galera no Discord fazendo Omegle e zoando dentro do Discord, eu falei, mano, vou fazer essa porra. E tá dando certo pra caralho, mano, graças a Deus, aí tô conseguindo manter o conteúdo porque eu falei assim, quando começou a quarentena, eu falei, fudeu, pô, faço repórter doidão na rua. Como é que eu vou fazer um bagulho em casa que dê tanta vil quanto uma parada que é espontânea no talo, que é pegar a gente na rua, não sei o que. E aí eu tô fazendo o Omegle, tá maneiro pra caralho, convido o Geral a assistir. Diogo Defante, teu canal, fácil de achar, não tem outro Diogo Defante no YouTube. Não tem outro Diogo Defante. É isso, e só mandar um agradecimento, posso mandar? Claro, cara. Pô, vocês são foda, mano. Choromelas de papai e todo o fandom que tá divulgando aí no Twitter, dando essa moral. Os Garote, meu time de Valorante. Boleros Britos, a minha equipe de Fall Guys, é um timezinho de Fall Guys, e o Johnny Drummond, solto. Esse daí é só um cara rando. Não, ele é da Parafernalha. É rando, rando. Tu falou assim, solto? É, solto porque ele falou assim, vou te mandar um abraço lá. Entendi. E eu só falei pra ele. Beleza, então, Diogão, obrigado pelo papo. Tu tinha um recado aí pros amigos que é hater do Flo, não tem? é haters do Flo. Vão tudo tomar no cu.